E em tudo em se confie Sobre as ervas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo o tom que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença E em tudo em se confie Em nome do Instituto Aviva nós queremos agradecer a presença de todos aqui Nesse painel onde nós vamos estar discutindo O marxismo cultural E a formação da mentalidade contemporânea Queremos agradecer a presença de todos os parceiros, amigos aqui Logo mais eu vou anunciar a presença de Alguns representantes de movimentos sociais Quero avisar Antes de iniciar Esse painel Ele vai ser transmitido ao vivo pela internet Então Depois quem quiser Replicar, assistir novamente Terá a oportunidade de assistir Até porque Esse evento faz parte de um De um projeto Que daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais Mas eu gostaria Antes de qualquer coisa Compor a mesa Eu gostaria de chamar O pastor Felipe Que nesse momento representa O presidente do Instituto Aviva Pastor Fernandes Gostaria de chamar O nosso primeiro palestrante Daniel Berg Que é diretor do Eixo de Empreendedorismo Do Instituto Aviva Gostaria de chamar O diretor do Centro Educacional Logos Professor Jair Magarve Gostaria de chamar O professor universitário Da UEPA Ricardo Gostaria de chamar Professores universitários Todos são professores universitários O Elden Borges Que também é do Sigrus na verdade E da ANAJUR Que é a Associação Nacional De Juristas Evangelicos E gostaria de chamar O professor Da SEDUC Klebs Klebs Sombra Então é uma mesa De Altíssimo nível Gostaria de Tá faltando uma cadeira aqui Se puderem Sequestrar aquela cadeira ali A gente já tem aqui Bom, vocês podem sentar Por favor E eu tô Vocês podem perceber Que eu tô bem assessorado aqui Antes de De qualquer coisa Eu vou passar a palavra Para o pastor Felipe Que em breve Espaço de tempo Para falar um pouco O que é o Instituto Aviva Quem somos nós O que é que nós pretendemos O que é que nós queremos Na sociedade Pessoal, boa noite Já que a gente vai Debater um pouco Sobre marxismo Queria citar Engels Quando ele diz Que você Pode Negar A realidade Mas você não pode Negar As consequências De negar A realidade É meio É meio simples De entender Mas eu acho que a gente Tá vivendo esse momento Nós como igreja E assim Tô falando um pouquinho Como cristãos Ok Não como instituição Nós temos Negado As consequências Da realidade E entramos Em uma zona De conforto De acomodação E o Instituto Aviva Ele vem justamente A se contrapor A esse movimento De acomodação Da igreja Ele vem trabalhar Nitidamente Com eixos de influência Com montes de influência Né Para os Os cristãos Entendem melhor assim Mas são Eixos Ações Direções De transformação Cultural E de transformação De comunidades Essa É a proposta Creio que A discussão Do marxismo Que vem se travestindo Inclusive Sobre o tema Que é o marxismo cultural Nessa nova roupagem Que com certeza Iria criar Arrepios Em Karl Marx E toda essa turma Inclusive o que eu citei Ele está realmente Num momento Onde nós precisamos Na realidade brasileira Rediscutir o nosso papel Como igreja Como influenciadores Como realmente Pessoas Que tem a capacidade De salgar Iluminar Dar sabor Ao mundo Aliás Essa é a nossa Função Então o Instituto Aviva Como é o Instituto Cristão Ele se propõe a isso Ele está aberto ao conhecimento Está aberto ao debate Está aberto a aprender Mas fundamentalmente Ele está aberto A mudar Propor mudanças Começando por nós mesmos Para que a gente De fato A gente possa Ter Ter uma Realidade Melhor Com consequências melhores Não só Para nós Para as nossas famílias Para a nossa igreja E para a nossa pátria Então em nome do Instituto Aviva Bem-vindo a todos Bom, o Instituto Aviva Ele é formado Por vários eixos Existe o eixo Governo e Política Que está promovendo Esse evento Existe o eixo Família Existe o eixo Educação Existe o eixo Empreendedorismo Depois se vocês quiserem Conhecer um pouco mais Do trabalho do Instituto Aviva Nós estamos aqui À disposição Para prestar esclarecimentos Esse evento de hoje Ele faz parte De um projeto Que nós estamos Desenvolvendo No Instituto Aviva Que é Preparar A sociedade Em especial A sociedade cristã Católicos Ou evangélicos Com objetivos A participar melhor Do processo político Então Nós somos seres políticos E a política Está no nosso dia a dia Existe um livro De uma autora Chamada Landa Copper Que ela Escreveu Alguns anos Chamada O Template Social Do Antigo Testamento Talvez muitos de vocês Tenham lido esse livro E o primeiro capítulo Desse livro Ele é espetacular Porque ela narra O seguinte fato Ela morava Mora ainda Na cidade de Dallas Que é a cidade Com o maior número De evangélicos Nos Estados Unidos E a cidade Com o maior número De igrejas Nos Estados Unidos Entretanto tem um paradoxo Porque é a cidade Com os piores indicadores E a capital de estado Com os piores indicadores Nos Estados Unidos E um domingo de manhã Ela começa assim O livro dela Narrando Que ela estava indo Para a escola bíblica Dominical Da igreja dela E ela Dirigindo o carro dela Ela passava Na porta das igrejas Lotadas E se perguntava O que as igrejas Estão fazendo Para mudar Essa realidade Para mudar A qualidade de vida Das pessoas Para gerar oportunidade Para as pessoas E ela escreve Esse livro Justamente Fazendo um resgate Do papel do cristão Na sociedade Como um agente De transformação social Esse livro Da Landa Cooper Junto com uma série De outros livros Naquilo que é chamada De quarta onda missionária Tem impactado Muitas igrejas cristãs Em nível mundial E nós aqui Em Belém do Pará Nós estamos trabalhando Justamente com esse tema Da cosmovisão bíblica Então o tema Da cosmovisão bíblica Trabalha basicamente Em três eixos Eu acho que é importante Esse nivelamento inicial O primeiro eixo É a visão de reino O segundo eixo É o conceito De vocação Entendemos que Todos nós Somos vocacionados Somos chamados Para um exercício Profissional E nesse exercício Profissional Nós precisamos Servir ao reino De Deus E o terceiro ponto É justamente O papel da igreja Justamente nesse ponto O papel da igreja É feito um resgate Da terminologia inicial Do conceito de igreja Igreja vem de uma palavra Grega chamada Eclésia Que significa Ek Kalel Chamados para fora Vocacionados para fora Então eram as pessoas Que eram selecionadas Nas polis Gregas Para decidir o rumo Das cidades Nós entendemos Portanto a partir Dessa visão Da cosmovisão bíblica Eu estou fazendo Uma tremenda De uma simplificação Porque esse debate Que poderia durar horas Mas nós entendemos Que nós como cristãos Somos chamados E vocacionados Para impactar E transformar A nossa realidade Nós não podemos Ser somente passivos Nós precisamos Ser sujeitos ativos De construção Da nossa história No contexto atual O que nós observamos Portanto São choques De cosmovisões Existem várias Cosmovisões Nós somos De uma cosmovisão Chamada Cristã Que vem de uma tradição Judaico-cristã Mas existem O animismo Existe o marxismo Por exemplo É uma cosmovisão E as pessoas Que tem cosmovisões Diferentes Tem portanto Ideias diferentes Tem comportamento Diferente Tem cultura Diferente Tem valores Diferentes Mas o fato Que hoje Em nível Nacional E em nível Mundial Uma série De acontecimentos Tem impactado As igrejas Eu gosto muito De uma frase Do Daeron Miller Que diz o seguinte A igreja Que não discipula A sociedade Acaba sendo Discipulada Pela sociedade E durante muito tempo Nós fomos contaminados Com uma visão De um gnosticismo Cristão Onde nós Seja católicos Seja evangélicos Ao irem para as igrejas Nós queremos cuidar Apenas do mundo espiritual E nós esquecemos A realidade Esquecemos das crianças Esquecemos das pessoas Que estão passando fome Esquecemos das pessoas Que estão com dificuldade Esquecemos das pessoas Que estão precisando De emprego e renda Esquecemos de exercer As nossas atividades Com o propósito De gerar Qualidade de vida Cidadania Desenvolvimento De sermos efetivamente Eclésia Igreja Chamados para fora Então com essa percepção E com esse entendimento O eixo governo e política Está preparando Uma série de eventos E que é o primeiro de todos Com o objetivo De despertar Os cristãos Do estado do Pará Os cristãos do Brasil E eu falo Brasil Porque esse evento Está sendo transmitido Pela internet Então muito provavelmente Muitas pessoas Vão ter oportunidade De acessar esse debate E dizer o seguinte Nós Precisamos conhecer Melhor o que está acontecendo Hoje A cidade brasileira Está sendo bombardeada Por uma série de coisas Como por exemplo Ideologia de gênero Destruição da família Aborto Além da Corrupção Generalidade Na sociedade E nós Que temos uma coisa Uma visão cristã Nós temos um posicionamento Em relação a isso Em relação ao aborto Em relação a ideologia de gênero Em relação a Sexualização precoce Das crianças Nós temos uma posição Mas mais do que ter posição Nós precisamos ter ação Então o que nós queremos é A partir desses debates Criar uma consciência coletiva Com o objetivo de proteger As nossas crianças Proteger as nossas famílias Resolvemos começar com esse tema Do marxismo cultural Porque nós entendemos Que o marxismo cultural Ele é um guarda-chuva Talvez alguns de vocês Conheçam um pouco A história do marxismo Não vou entrar Na história do marxismo Até porque o Daniel Berg Vai falar um pouco sobre isso Mas existem visões Contrárias A posição da igreja Nós defendemos Nós acreditamos Em um Deus criador Um Deus soberano Um Deus de justiça Um Deus que enviou Seu filho Para que Morresse por todos nós E nos libertasse Nos redimisse Nós acreditamos Em um Deus consolador Nós acreditamos Na existência Portanto De um Deus Um projeto político Ideológico Seja implementado Na sociedade É preciso destruir a família E é aí que nós Dizemos Opa Peraí Nós precisamos Defender aquilo Que nós valorizamos Nós valorizamos a família Valorizamos As nossas crianças Então Então Quando Friedrich Engels Que é um dos principais autores Seminais do marxismo Escreve um livro Chamado A origem da família Da propriedade privada Do Estado Ele Claramente Ele coloca uma coisa ali A tese marxista Parte de um pressuposto Primeiro Qual é o pressuposto Da tese marxista O sistema capitalista Gera contradições Passa a ver Portanto A luta de classes E Eles Entendem Que é necessário Você superar o capitalismo Qual é o problema Do capitalismo Para eles A propriedade privada Entretanto A propriedade privada Tem uma origem É a Sociedade Familiar É a família Então Engels diz muito claramente Nesse livro Que A propriedade privada Tem origem na família Na relação macho e fêmea Aonde você passa A ter o direito de herança Aonde você passa A ter o reconhecimento De paternidade Aonde você passa A ter a transmissão de bens Portanto A superação do capitalismo Passa fundamentalmente Para a destruição da família Recentemente Essas teses Ganharam uma nova roupagem A partir de autores Como Antônio Gramsci Que criaram O conceito De marxismo cultural Que hoje está Nas músicas Que nós escutamos Nos rádios Que hoje está Na televisão Que nós assistimos Todos os dias Que hoje está Nas salas de aulas Dos ensinos médios E fundamentais Que hoje está Nas universidades E muitos Que às vezes Chegam Numa universidade Com uma base Cristã Católicos Evangélicos Talvez não tão Consolidadas Ao entrar Numa universidade Entram em choques Culturais Porque são confrontados O tempo todo Com seus valores E nós queremos Alertar isso A dinâmica de hoje Portanto Vai se dar Da seguinte forma Inicialmente O Daniel Berg Que é o nosso diretor De empreendedorismo Vai fazer uma palestra Sobre o marxismo cultural E o politicamente Correto Contra o povo Em seguida Nós vamos Passar a palavra Para cada um Dos painelistas Fazerem as suas Considerações E os seus comentários E no final Aqueles que desejarem Também poderão participar Então Antes de passar a palavra Para o Daniel Berg Eu gostaria apenas De fazer uma observação Nesse ano Além desse evento Nós vamos fazer mais dois No mês que vem Nós vamos fazer um debate Que eu diria Que é uma consequência Desse tema Dessa discussão Cujo tema é Quem controla A escola Governo o mundo Com base Em um livro Então a ideia É justamente Discutir Esse assunto Nós vamos Avisar vocês Estamos fechando O tema de novembro Ainda Mas ano que vem Nós vamos ter Um ano Extremamente Eu diria Cheio de programações Nós já Acertamos a vinda Do pastor da igreja Batista da Lagoinha Fernando Borja Que é vereador Em Belo Horizonte E ele vem fazer Um seminário Sobre o papel do cristão Na política contemporânea Aqui Nós estamos fechando Isso para o mês de abril Vamos ter Três seminários Que o professor Elden Borges Muito gentilmente Dispôs do seu tema Do seu tempo Primeiro sobre Francis Schaefer O segundo sobre Abram Kuyper E o terceiro Sobre Herman Deuver Que são autores Seminais Na discussão Da cosmovisão bíblica E estamos também Fechando outras Programações Com o objetivo De instruir O público Cristão Aqui do estado Pará E do Brasil inteiro Com esses temas Com essas temáticas Da cosmovisão bíblica Quem tiver interesse Em participar Nós vamos divulgar Isso pelas mídias sociais Entretanto Nós estamos criando Um grupo de whatsapp Para aqueles que tiverem interesse No debate Sobre A relação entre Cosmovisão bíblica Governo e política Quem tiver interesse Pode depois Passar o seu whatsapp Para a Carolina Carolina fica de pé aí Por favor Carolina é essa Moça linda e maravilhosa Que é minha esposa Então quem tiver interesse Depois Vocês podem passar O contato para ela E nós estaremos Adicionando vocês Nesse grupo de whatsapp Que tem por objetivo Compartilhar Discutir Debater E também divulgar As atividades Que nós vamos estar Construindo daqui pra frente Então sem mais delongas Quero agradecer A presença de todos Temos aqui Uma série de De pessoas Presentes aqui Mas eu gostaria De registrar aqui O A presença de representantes Do Vem Pra Rua Gostaria de representar A presença do Projeto Militar Cidadão E Demais Representantes Nós temos ali O nosso capitão Machado Que foi candidato Na última eleição Também Então a ideia É justamente Doutor Roberto Joaquim Promotor de justiça De Benevides Gostaria de Agradecer A sua presença E aquelas pessoas Que gostariam também De serem Anunciadas aqui Também pode passar O contato pra Carolina Que ela Terá o maior prazer Em passar pra mim Depois O nome de vocês Bom Logo mais A gente dará Mais alguns avisos Mas eu passo a palavra Já pro Daniel Berg Terá até 30 minutos Pra fazer sua exposição Boa noite Boa noite Eu vou me posicionar Aqui na Do outro lado Pra gente poder Começar Já estamos Um pouco atrasados Vou pegar um cronômetro Aqui Boa noite Bom De novo Boa noite Inicialmente Como o Eduardo falou O nosso pensamento Era a gente fazer Uma palestra E Nós desenvolvemos Essa palestra A partir de uma série De leituras E essa palestra Ela tinha assim Uma hora e meia Depois que nós Tivemos a ideia De fazer um painel E tal A coisa cresceu Graças a Deus Nós vamos fazer Essa mesma palestra Agora em tempo recorde De 30 minutos Então eu vou pular Se for preciso Algumas Algumas Alguns slides Mas A ideia É a gente fazer Uma introdução Pra que os panelistas Possam Discutir Ok Dá pra desligar Essa luz aqui Ou não Por causa da filmagem José Tá ok Tá Então vamos lá Vamos lá não Sou eu que vou lá Quando A revolução bolchevique Ela toma conta Da Rússia A ideia Que Lênios Revolucionários Tinham Era Que Essa revolta Operária Proletária Ela ia tomar conta Da Europa E que todos os operários Iriam se levantar E seguir o mesmo exemplo Da Rússia E tomar o poder Em todos os estados Da Europa E Isso efetivamente Não aconteceu Com a Revolução E essa Ressaca Que Os líderes Da revolução Russa Tiveram Em relação A essa Não movimentação Do proletariado Que eles acreditavam Que iria acontecer Surgiu uma crise No meio Do pensamento Dos ideólogos Da Revolução Russa Veio a primeira Guerra Mundial E a revolução Não Aconteceu E essa Cris Do pensamento Marxista Ela Representa O ideário Deles Eles criam Uma sociedade Justa Porque a sociedade Segundo eles Motivada pelo capitalismo Ela é completamente Injusta Existiria uma luta De classes Do proletariado Contra os burgueses Para que O capitalismo Fosse completamente Destruído Essa revolução Ela daria início A implantação De uma ditadura Do proletariado Que Com o passar do tempo E do amadurecimento Iria criar um paraíso Na terra Que seria a sociedade Sem classes Com justiça social E sem governo Esse era o pensamento Só que isso aqui Não aconteceu O proletariado Não acessou Armas Não foi Contra Os burgueses E Como qualquer Minha Minha leitura Como qualquer Pesquisador Como qualquer Pessoa Que tenha desenvolvido Uma tese E ela não Aconteceu Ela não se tornou Realidade Em cima das teses Que a gente constrói O que era que o cara Ia dizer Bom Errei Não deu certo Isso aqui não funciona Não O que eles tomaram Para ser Foi o seguinte Isso não aconteceu A gente tem que fazer Acontecer Vai dar certo E então Eles buscaram Outras formas De fazer Aquilo Que não iria acontecer Naturalmente Que era a ideia Do Marx Fazer acontecer Como Se ela não iria Acontecer A partir Da luta armada Porque a partir Da luta armada O proletariado Não se levantou Os cientistas Marxistas Buscando Formas De fazer Com que a revolução Efetivamente Acontecesse E entendendo Que isso Não iria Acontecer Mais A partir Das armas Criaram Aquilo que eles chamaram De inteligência Marxista Ela é Muito Retratada Na escola De Frankfurt Que é uma reunião De vários Pensadores E filósofos Marxistas Que se reuniram Para desenvolver A forma A filosofia E a teoria Que ia Embasar Aquilo Que a gente Chama hoje De Marxismo Cultural Segundo eles Quais eram as barreiras As grandes barreiras Para a revolução Socialista E eles levantaram Três barreiras A ética Judaico-cristã A filosofia Grega E a justiça Romana A filosofia Grega Eu já ouvi Algumas Contraditas Em relação A isso daqui Porque Alguns acham Que alguns Filósofos Gregos Eram Proto-comunistas Já Naquela época E tal Há uma discussão Interessante A respeito disso Se os panelistas Puderem levantar Isso depois Vai ser legal E o foco Maior Era a destruição Da cultura Ocidental E a construção De uma nova Cultura Segundo os Preceitos Dessa revolução Socialista E a ideia Era como Fazer isso Se eles Conseguiram levantar Que a ética Judaico-cristã A filosofia grega E a justiça romana Eram As três Bases Mais fortes Que eles Precisavam derrubar Para que A revolução Pudesse acontecer Eles foram Criando Cada um deles E eram Mais de 27 Cada um deles Foi criando Uma filosofia E Uma forma De destruir Cada uma Dessas bases Desculpa Desculpa ter colocado Tanto texto Mas é Difícil De Colocar Isso aqui De uma forma Gráfica Então assim Uma das coisas Uma das coisas Interessantes É que Nesse trabalho Que eles tiveram De discussão E foram muitos Mês de discussão Eles Desenvolveram A teoria Crítica Da sociedade E essa teoria Crítica Ela na realidade Ela era uma forma De você Desconstruir Tudo que existe Então tudo aquilo Que era Pétrio Que não se movia Porque era uma coisa Que já estava Fixada No consciente Coletivo Da sociedade Como certo Tipo assim Vou dar só um exemplo Respeitar O pai E a mãe Honrar O seu país E a sua bandeira Tudo isso Era sujeito A crítica E a crítica Sempre Motivada A destruição Porque a revolução Que se pretende Com a A revolução Marxista É a destruição Completa Do que existe Para que A partir do caos Se possa levantar Essa nova sociedade Justa Paraíso Na terra Sem classes E sem governo Segundo a teoria inicial Tá Então É Essa crítica aqui Associada a vários Outros pensamentos Tá Ela cria uma coisa Como Aquilo que a gente A gente vê hoje Em algumas sociedades Por exemplo No Brasil A gente consegue Enxergar muito isso Por exemplo O bandido Na maioria Dos países Do mundo É entendido Como um criminoso Uma pessoa Que infringiu a lei E que por isso Merece ser preso E punido Mas aqui E aí a gente Começa a entrar Em alguns exemplos Que são nossos Em relação ao que É que é Marxismo cultural O bandido É vítima Da sociedade Já ouviram isso Que o bandido É vítima da sociedade E aí nós temos Uma outra coisa Que é típica Desse tipo de pensamento Marxista Implantado já Numa fase Muito mais avançada Ele já virou lei E é uma coisa Que está Entrenhada Na nossa sociedade Por exemplo Abrandamento De pena O cara é um assassino Ele está condenado Até 30 anos Até porque Que é uma outra coisa Também Que é O cara só pode Ser preso Até 30 anos Não pode ficar preso Mais de 30 anos E assim E a pena Pode ser abrandada O cara mata Mata a mãe O cara mata O pai E sai No dia dos pais E no dia das mães Beneficiado por essas leis Faz algum sentido? Todos os defeitos Da humanidade Começam com a família Segundo a escola de Frankfurt Todos os defeitos Todos os defeitos da humanidade Começam Com a família Então a família É a primeira e primordial Entidade moral Que encontramos Essa entidade Cria seus filhos De uma maneira autoritária A qual gera adultos Submissos Obedientes E dependentes Em outras palavras É a família Que nos prepara E nos programa Para aceitar O fascismo Segundo a teoria Marxista Sendo assim Ao se desacreditar E destruir O conceito de família Torna-se possível Destruir o capitalismo E o fascismo Em sua raiz E a partir desse conceito Eles desenvolveram Uma engenharia social Revolucionária Onde todos pudessem Se comportar De maneira Esperada Segundo a teoria Social da escola Aqui É a base Daquilo que a gente Entende como Politicamente correto Para impor E impedir esse código A sociedade Eles propuseram A infiltração Seguida Da manipulação De instituições Entre elas Principalmente A educação E a mídia E aquilo que o professor Eduardo Falou agora há pouco Daquele livro Que fala que Quem controla a escola Controla o mundo Tinha uma 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 coisa que eu não entendia No início dessa No início desse estudo Que eu comecei a fazer Para fazer a palestra Que era assim Qual era o problema Qual era a grande coisa Que a gente escutava falar Quando a gente escutava Alguns políticos na televisão Tipo Que elas falavam Sobre a sociedade Ocidental Judaico Cristã E eu não entendi O que que era Essa revolta Com a sociedade Judaico Cristã O que que era isso E estudando aqui A escola de Frankfurt A ideia E um dos grandes filósofos Da escola de Frankfurt Era um Lukács E ele dizia assim Que Que Enquanto o homem Entender Que é através Dos seus próprios meios Do seu intelecto E da sua força Acreditando Que existe Um Deus Que o ajuda A superar As suas dificuldades E vencer E avançar Enquanto houver isso Era impossível Implantar a revolução Então a ideia Era destruir Essa fé Essa crença De uma forma Isso está literalmente escrito De uma forma Tão terrível Como se fosse Um novo Evangelho Só assim Tirando Essa fé E essa crença Do homem A revolução Pode aflorar Por quê? Porque ele vai Se ver Só Nessa hora O Estado Se levanta Como o grande Supridor De todas as necessidades Do homem Então a ideia Do marxismo A ideia Dos partidos De esquerda E da ideologia De esquerda É destruir Completamente O cristianismo Não existe Cristianismo E partido De esquerda Partido Socialista Partido Comunista Não existe isso Tanto que a maioria Dos partidos A maioria dos partidos Se ainda não De esquerda Se ainda não se colocou Ela vai se colocar Vão se colocar Contra o cristianismo E a gente vê muito bem Isso dentro das suas propostas Aborto Legalização De uma série De práticas Que são Contra Tudo aquilo Que é pregado Na Bíblia Aquilo que é A palavra de Deus Legalização De maconha Incesto Diminuição Da idade De consentimento Sexual Legalização De pedofilia E uma série De outras coisas Que já existem Discussões avançadas Em outros países Aonde O dito Socialismo Avança A passos largos E o politicamente Correto É praticamente O modo de vida Depois da escola Na mesma época Paralelamente a isso A escola Ela desenvolveu As teorias E ela foi trabalhando Porque Ela começou Na Alemanha Depois Hitler Se levantou Eles saíram Da Alemanha E foram Para os Estados Unidos E aí a gente Começa a ver Como é que A ideologia Socialista Comunística Ela começou A se implantar Nos Estados Unidos E se você For fazer Um processo Histórico Você vai ver De onde foi Que saiu Obama De onde foi Que saiu Hillary Clinton De onde foi Que saiu Aquele filósofo Americano Aquele que Vem visitar O Lula De 166 meses Saíram Dessas universidades Aonde Esses filósofos Da escola De Frankfurt Começaram a trabalhar Foi de lá Também que saiu Essas filosofias Novas De ideologia De gênero Todas elas Vêm daqui Todas elas Vêm daqui Então Se a gente Atentar Um pouquinho Se a gente Sair um pouquinho E começar A se perguntar E começar A fazer Perguntas Do por que Que as coisas São assim Por que Que é assim Por que Que por exemplo Quando eu estou Na universidade E eu quero Fazer um curso De mestrado Eu sou obrigado A fazer Uma Uma tese Em cima De um tema Que o professor Me dá E tem que ser Aquele Por que E aí eu tenho Que fazer Porque se eu não Fizer Eu não recebo Meu mestrado E por que Ele tem Tanto poder Sobre essa Decisão Por que Que aquilo Que é produzido Na universidade Brasileira Pouquíssimo É aproveitado Para alguma Coisa Na realidade E eu tenho Até uma Que o professor Me mandou Que eu vou mostrar Para vocês Mais na frente Então a partir Dessas teses De Da escola De Frankfurt Surgiu Um cara Que Desenvolveu Um Uma Metodologia De implantação De todas Aquelas teorias Que tinham Que tinham sido Desenvolvidas Lá E a partir Dos seus Próprios Ensaios Dos seus Próprios Pensamentos Que foi Antônio Grams Antônio Grams Hoje Ele é O cara Mais negado Mais negado Hoje Dentro Da política Brasileira Todo mundo Diz que Não existe Gramsismo No Brasil Todo mundo Diz que Não existe Gramsismo No Brasil Inclusive Essa semana O antagonista O editor Do antagonista Escreve isso Não que não existe Gramsismo No Brasil Mas a gente vai ver Que existe E é muito forte Ele desenvolveu O conceito De hegemonia É a condição A capacidade De influência De direção Política E cultural Que por Intermédio De organismos Sociais Voluntários A hegemonia Assim É uma prática De três esferas Um Você primeiro Tem um grupo Social Que é uma minoria Que age Sobre a sociedade Civil Inteira Em contraposição Ao grupo dominante Tem algum exemplo Disso aqui A sociedade Civil Conquistada Avança Sobre a sociedade Política Influindo Sobre ela Pela direção Política Cultural E a terceira fase É a do partido Sobre todo O processo Revolucionário Inclusive Sobre outros Partidos E todas As demais Organizações Políticas E aparelhos Privados De hegemonia O que ele está Dizendo Você apoia Uma minoria Essa minoria E as ideias Dessa minoria Elas passam A ser difundida Dentro da sociedade E conquistam Essa sociedade E a partir daí E paralelamente a isso Está sendo formado Um partido Político Aqui Para dominar A estrutura Política E em seguida Dominar O próprio Estado O próximo passo Que é a estratégia Do Gramsci Visa Sobretudo Criar condições Históricas Para a sociedade Comunista Nesse estágio De transição É três fases O econômico Corporativo Organizar partidos Em classes subalternas Lutar pelo Estado Democrático E pela ampliação Das franquias Democráticas Abindo espaços E condições Para o desenvolvimento De ação política Revolucionária É nessa fase Que ocorre O acúmulo De forças E subversão Vocês tem que entender Que quando o partido De esquerda Fala de democracia Não é a democracia Definida no dicionário É a democracia Que eles entendem Ser o que é democracia É por isso Quando você escuta O cara esbravejar Lá no planalto Ou lá na câmara Dizendo que a democracia Está sendo ameaçada Qual é a democracia Que está sendo ameaçada É a dele É a ideia Que ele tem Em democracia Segunda fase É lutar Pela hegemonia Das classes subalternas Sobre a sociedade civil Tornando-a dirigente Não vê Ah, agora o trabalhador O trabalhador Está no poder O povo Está no poder Está mesmo Essa fase Caracterizada Pela luta Dos intelectuais Orgânicos Junto às massas Pela penetração cultural Quem são esses Intelectuais orgânicos E a terceira fase É estatal Tomar o poder Impor a nova ordem E estabelecer o socialismo Etapa provisória E anterior Para o comunismo Intelectual orgânico Que você deve saber Quem é, né O caminho Para o poder Preconizado pelos Marxistas culturais É por meio Da corrupção moral Vocês conseguem Enxergar Hoje na nossa sociedade Um ataque A moral A gente não vê Isso todo dia Intelectuais orgânicos São um elemento Dinâmico Do sistema De difusão Como educadores Transformadores Da cultura Elaboradores De uma consciência Coletiva homogênea Cabe ressaltar aqui Que existe a necessidade De uma identidade Imediata Entre o intelectual E a massa Não só pelo meio De comunicação Mas sobretudo No interior Das organizações privadas Olha Em todos os lugares Então você vê Os artistas Hoje Todos os artistas São a favor Da maconha São a favor De Ideologia de gênero Aquelas propagandas Que aparecem De uma forma Assim Tão bonitinha Olha Tudo começa pelo respeito Não é legal Tudo começa pelo respeito Que lindo Quem que vai dizer que não A política A mídia As instituições Educacionais E culturais E mesmo o judiciário Não param de criar Novas guerras Indo desde a guerra Contra o colesterol A pressão alta A campanha contra a gordura A lista de inimigos Declarados Cresce diariamente Todos aqueles Que não se curvam São prontamente Rotulados De Fascista Racista Machista Homofóbico Xenógrafo Islamofóbico Transfóbico Tudo Pra que? É pra criar aquela cultura Do nós contra eles Do cara Que está numa situação Hoje Considerada padrão Contra aquele Que é Uma minoria E precisa de espaço Precisa viver Coitadinho A grande mídia convencional Sema educacional E as instituições culturais Devem ser infiltrados Por agentes ideológicos E continuamente Transformados E moldados De acordo com essa ideologia A função dessas três instituições Não é esclarecer E iluminar Mas sim Confundir E enganar Parecido com o que a gente vive? Não E aqui Politicamente correto Politicamente correto É a guerra Contra a opinião individual Você não pode ter Uma Opinião Definida Sobre alguma outra coisa Que não seja Igual a dos outros Basicamente é isso Politicamente correto Se você não pensar Que nem todo mundo Você É Politicamente incorreto E aqui Dois exemplos Olha Não foi roubo Isso aqui é um político Declarando Cara do partido Não foi roubo Nosso nobre colega Apenas sofreu Um colapso ético Diante da coisa pública Mas já foi medicado E amanhã Voltará As suas funções Colapso ético É ótimo Cadê o Otinha Dá para passar Esse aqui Clique aí Esse aqui É só para Para a gente Simplificar um pouco Isso que a gente está falando Dá um clique aí Essa senhora aqui É Érica Cocay Ela é deputada federal Não entendi É Está no pendrive Também Otinha É Ela é deputada federal Pelo PT Em Brasília Ela é uma das maiores Defensoras De causas LGBT De ideologia de gênero Ela foi uma das que trouxe Aquela Aquela teórica Da ideologia de gênero Aqui para o Brasil Ah não sei o que Judith Bartlett Exatamente Foi ela que trouxe E Luta Incessantemente Para que A ideologia de gênero Seja implantada Dentro das escolas E aí o que ela vai dizer Aí é um negócio Assim Chocante Chocante Que ataca diretamente A família Ataca diretamente Um conceito Que é Pétrio Para cada um de nós Mas Que é Uma luta Incessante Incessante Do marxismo E que precisa Ser alcançada Se não for alcançada Eles não conseguem Plantar revolução E tudo que a gente vê A sexualização infantil Essa cultura De exposição Do corpo E sexualização O tempo todo Muito grande Dessas danças Tipo funk Dentro da escola É justamente Para que a gente chegue Nesse momento Que ela vai dizer Aqui para vocês agora Defender a família patriarcal É defender É defender A sociedade De classe Porque se se destrói A família patriarcal Se destrói A propriedade E se destrói A própria sociedade De classe Remontando A análise De Engels Da história Da origem Da sociedade Do estado Da propriedade Da família E aí se destrói Se constrói Uma anarquia E essa anarquia Vai invadir E enfrentar A ordem E os tabus Por isso Será uma sociedade Incestuosa Aí se constrói Uma discussão Que a partir Da família patriarcal Da eliminação Da família patriarcal Nós construímos Uma sociedade Incestuosa Porque penso eu Porque demorei Para entender isso Penso eu Que há uma discussão De que como Nos tabus Mais universais O tabu do incesto Se eu Construo a anarquia E eu destruo A ordem Eu também vou destruir O dos tabus Mais universais Da humanidade Que é o tabu Do incesto E vão construindo A concepção De ideologia De gênero Para promover O diálogo Entre os fundamentalismos Que foram articulados Em grande medida Por Eduardo Coen Então o que é que ela Está sugerindo aí Que é uma das lutas É implantar o incesto Dentro da família Porque ela diz assim Quando a gente Conseguir isso A gente destruiu A sociedade patriarcal A gente destruiu A propriedade E a gente Destruiu O capitalismo Então esse É o indicador Se a gente Chega nisso É porque a gente Chegou lá Então Se a gente Dentro da sociedade Começa a ter Vários casos E aí Vários casos De pedofilia Apontando o incesto Significa que a gente Está chegando lá A gente tem ouvido Isso A gente tem ouvido Isso acontecer E visto isso Acontecer Na nossa sociedade Vamos lá Lotinho Tira daqui Ok Aqui algumas coisas Para a gente Verificar Está aqui um Desenhozinho De dois Dois animalzinhos Se casando Dois machos Se casando O estado americano Legaliza aborto Até o nascimento Igreja acusada De discriminação Porque não aceita Ministro homossexual Aqui Candidata A presidente E ex-ministro Do esporte Essa aqui É Manuela Dávila Esse aqui O meu nome É esse aqui Olha Orlando Silva Está aqui Estão votando A legalização Do Incesto E aqui Esse aqui Foi um negócio Que É impressionante Esse menino aqui Foi morto Primeiro A mãe A mãe Cortou o pênis dele A mãe lésbica Cortou o pênis dele E um ano depois Cansado De porque O menino Não virava menina Matou Ele Acordou cedo Deu uma facada No peito O menino Não matava Degolaram Tentaram queimar Depois Esquartejaram E Foram presas Ninguém divulgou E aí eu posso Fazer o merchan agora Isso a Globo Não mostra Aqui as capas Olha Das revistas Está aqui Vamos falar sobre ele Uma criança Que parece que tem Sete anos Decidiu Que Queria ser menina E aí os pais Prontamente Menino É Rapaz Se tu for ver Essa nova escola Aqui É impressionante E é só assim Aqui o nosso Deputado Cuspidor As Revistas Elas dão Ampla divulgação Para todas Essas Essas Coisas Bem aqui Aquilo que eu falei Para vocês antes Defesa Da dissertação Agora eu não consigo Nem enxergar É Foi tu que me passaste Sabe aí A dissertação Onde o aluno Ele é obrigado A fazer a tese De acordo Com o título Que O professor Dele quer Aqui mais algumas coisas Tá A transformação Do homem Aqui olha Incentiva o divórcio Da família Normal E incentiva O casamento Homossexual Aqui a marcha Para a maconha Aqui a marcha Das vadias E aqui ó Uma prova Do Enem Segundo a grande Pensadora Contemporânea Valesca Popozuda Se bater de frente Aí você dá a resposta Uma coisa que eu queria mostrar Para vocês Era isso daqui Vocês lembram Quando acontece Alguma coisa E aí É uma polêmica E tal Aí tu chama um especialista Não um especialista Para discutir Vamos chamar um especialista Lá não Globo News Vamos chamar um especialista Lá na Band Para lá Aí vamos lá Aí eu peguei isso aqui Só para a gente ter uma ideia O que motiva os ataques Ao chamado marxismo cultural Aí o cara escreve assim Olha O ataque ao marxismo Tem muito de manobra Diversionista Busca produzir Um ruído Que distrai o público E desvia a atenção Do fundamental Espancar o PT E o socialismo Que por aqui Jamais existiu É parte do roteiro Assim como O compromisso De desconstruir Grams Aí olha Quem assina Marco Aurélio Nogueira Aí alguém já parou Para ir perguntar Quem é o Marco Aurélio Nogueira Eu falei Não, vou fazer isso Tá aqui o Marco Aurélio Nogueira Marco Aurélio Nogueira Ele é cientista político Professor da Unesp Ele tem Uma longa ficha corrida Em partidos De esquerda Ele Foi o cara Que fez a tradução Colaborou para a tradução Do português Da integralidade Dos cadernos do cárcere De Antônio Grams Diversos níveis Do Norberto Bob Norberto Bob Foi o cara Que ficou Com os manuscritos Do Grams Ele é um cara Profundamente de esquerda Que ideologia Completamente Socialista Comunista E são esses Os Especialistas Que são chamados Para tratar Desses assuntos Ou seja São pessoas que apoiam As ideias A conclusão A conclusão É que a história Não está pré-determinada Como diz Marx Nós podemos E devemos Fazer alguma coisa E demorou Muito Para que essa reação Começasse Mas Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que proveis Qual é a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Isso é o que o Senhor Quer de todos nós Eu agradeço Por esse momento Muito obrigado Panelistas Eu queria Parabenizar o Daniel Berg Pela brilhante Apresentação Confesso Daniel Que superou Todas as expectativas E eu fiquei Muito feliz Desse evento Estar sendo Não somente Transmitido Como está sendo Gravado De modo que As pessoas Que não tiveram A oportunidade Quer pela chuva Quer por outras Atividades pessoais Estarem aqui presentes Vão ter oportunidade De assistir Essa brilhante Fala do Daniel Berg E aqueles Que puderem Replicar Que puderem Encaminhar Para os seus amigos Assistirem Porque isso serve De alerta Minorias organizadas Estão impondo Seus projetos Ideológicos Sobre uma Grande maioria Apática E muitas Vezes Que não Entendem O que está Acontecendo Eu vou Passar a palavra Agora Da seguinte Ordem Inicialmente Vão falar Professores Que trabalham Com o ensino Médio E depois Eu vou Passar a palavra Para professores Que trabalham Quer nas universidades Ou quer Também Tenham ações Também no ensino Médio Mas eu vou Passar a palavra Para o doutor Jair Magar Inicialmente Está aqui Ao meu lado Que é diretor Do centro Educacional Logos Cristão Logos Que tem A partir de agora 15 minutos Para fazer seus comentários À luz do que foi apresentado Obrigado a todos Boa noite Cumprimento O Eduardo Agradeço Pelo convite Convite também Do Instituto Aviva Pastor Felipe Demais Membros aqui Da mesa Embora Cada um de nós Estejamos Associados Ou vinculados A uma Organização Ou entidade Nós Obviamente Não falamos Por essa organização Mas falamos Como cristãos Como pessoas Que Querem Discutir Estudar Aprender Por isso Esse encontro É um painel A ideia É de ouvir Realmente Posições Muito importante Isso Aprofundar Assim O nosso conhecimento E eu acredito Que esse É o papel Da academia E o papel Da escola Fomentar Discussão E nós Vemos assim Hoje Infelizmente Vivemos um Momento Preocupante Porque Até mesmo Esse papel De discussão E de busca Do conhecimento Hoje Ele é Criticado E ele é Muitas vezes Até Atacado Então Isso Isso Para a gente É preocupante Porque É Antítese Daquilo Que é A própria Academia O próprio papel Da escola Dentro de discussão Porque Nos tira A possibilidade De fazer Aquilo que Nos torna Humanos Que é Pensar O nosso papel Na sociedade E aquilo Que nós Realmente Vemos fazer Aqui Então É isso Que nós Entendemos Como sendo Uma Cosmovisão Então No meu entender O marxismo Ela é Uma Cosmovisão Em que Parte De uma Realidade Então O que Que é Comum A todas As cosmovisões Aquilo Que é Comum A todos Nós Que é A realidade Então Estamos Diante Das Coisas Existentes E nos Perguntamos Qual é A origem Destas Coisas E aí Cada um Vai fazendo A sua Explicação E em seguida Nós passamos A perguntar Bom Uma vez Que definimos A origem Das coisas Como é Que essas Coisas Se relacionam Tratando-se De seres Humanos Por exemplo O que Que define As relações Humanas E o marxismo Coloca isso Como sendo Uma luta De classes Uma Uma busca Pelo Domínio Dos meios De produção E Pela 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 Criação De classe Uma classe Hegemônica Uma classe De dominantes E dominados Então Essa É uma Explicação Agora Uma coisa Que a gente Muitas vezes Esquece É que Explicação Ela É apenas Isso É apenas Uma definição Da realidade Que se Apresenta E o principal De qualquer Explicação De qualquer Teoria É que ela Se comprove Seja Observável Então Quando por Exemplo E nós Podemos Observar Realmente Na sociedade Que existem Classes Dominantes E Dominados Agora Será que Isso Quais São os Mecanismos Em que Isso Ocorre Por que Isso Realmente Assim São Definidos E Finalmente O próprio Destino Das Coisas Para O próprio Fundamentalismo Marxista Não podia Ser De outra Forma Acredita Que o Fim Das Coisas Será Realmente O pó E nada Mais Então Isso É Chamado A negação Da Metafísica Então Assim Nós A nossa Posição Nós Vemos o Mundo Com Conservadorismo O que Nos Preocupa São Essa Adoção De Práticas E Padrões De Uma Maneira Muito Rápida E Sequer Você Tem Tempo De Meditar E Principalmente Quando Eu Falei O que Baseia O Fundamento Uma Teoria É O Seu Resultado Recentemente Lendo Um Dos Livros A Esse Respeito Uma Das Das Teorias Que Mais Influenciou A vida De Pessoas No Mundo Depois Do Cristianismo Tem Sido O Marxismo Pelo Menos 150 Milhões De Pessoas Diretamente E Se Você Pensar E Ampliar Isso Você Nós Temos Agora Que Um Grupo De Pessoas Que Estão Discutindo O Assunto Então Você Viu O Poder A Importância De Entendermos Isso Então Acredito Que Esse É O Passo Esse É O Fundamento Poder Abrir A Discussão Mas Como O Berg Falou O próprio Eduardo Falou Nosso Entender Também Há Realmente Uma Antítese Não Deveria Não Pode Ser Diferente Entre A Teoria Marxista E A Cosmovisão Judaico Cristã Elas Estão Diametralmente Opostas Eu Pessoalmente Estou Aqui Para Ouvir Mas Eu Acredito Que São Como O Azeite E Água São Completamente Não Se Misturam Então Assim Em Resumo Nós Vemos Com Uma Certa Preocupação Adorção Dessas Práticas Sem Uma Discussão Mais Ampla Pela Sociedade Apenas Tendo Muitas Vezes Um Grupo Minoritário Se Fazendo Ouvir E É Importante Realmente Começar Essa Discussão Ouvindo Outras Vozes Ouvindo Outras Opiniões Para Que A gente Possa Realmente Formar Uma Ideia Bem Clara E Poder Nortear Nossas Ações Daqui Para Frente Especialmente Sabendo Que Essa Ideologia Sua Filosofia Como Podia Deixar De Ser Ela Está Presente Em Toda A Sociedade E Tem Se Feito Influência Na Vida De Muitas Pessoas O Interessante É Que É Uma Das Poucas Teorias Que Pôde Ser Implementada Na Prática A Teoria Econômica Marxista A própria Sociedade E Até Agora Em Todos Os Países Em Que Foi Tentado Isso Ainda Não Vi Um Resultado De Trazer A Felicidade Para Aquele Povo Muitas Vezes Se Fala Que Nenhum Desses Países Tem Uma Cerca Impedindo Os Outros De Entrarem Nessa Maravilha Da Terra Então Infelizmente E Aí O Que Se Diz É Simples Bom Não Mas Eles Fizeram Errado E Agora Vamos Fazer Certo E Aí A Moeda Isso Que Eu Digo Gente O Problema Desses Experimentos Sociais É Que A Moeda Que Se Paga Muitas Vezes São Vidas Humanas Então São A vida Das Nossas Crianças Né A Nossa Sociedade E Essa É A moeda Que Se Paga Então É Por Isso Que Devemos Ter Temos Cuidado Na Do A Do E Compreender Especialmente Quando Elas Fazem Parte De Políticas Públicas Tá Certo Muito Obrigado Não Por Um Acaso Professor Jair Junto Com A Ascensão Do Marxismo Cultural Também Se percebe claramente um aumento do volume de jovens que passam a desenvolver transtornos psicológicos das mais diversas ordens inclusive nós estamos vivenciando hoje uma epidemia de suicídio nesse país, ou seja, a hora que você tira as referências principais Deus, a família e os nossos valores esse jovem se sente perdido não é à toa que hoje nunca se frequentou tanto gabinete de psicólogo, nunca se tomou tanto remédio controlado e nunca se teve tanto relatos de suicídios na sociedade, as coisas estão interrelacionadas eu passo a palavra para o professor Klebs Sombra que é professor da SEDUC aqui na Escritura de Educação do Estado do Pará Boa noite a todos a parte do senhor, é um privilégio poder estar aqui, eu agradeço ao pastor Carlos Cisne pastor Eduardo Costa pelo convite o meu trabalho de pesquisa sobre marxismo começou na Ilha do Governador final da década de 80 no seminário com o pastor Gisele Gomes nós trabalhávamos não só estudando mas também enviando recursos para os irmãos que estavam sendo perseguidos e mortos entre esses irmãos conhecemos Richard Humbert autor de Torturado por Amor a Cristo e Cristo em Cadeia Comunista então quando eu cheguei para estudar Biologia na Universidade aqui no Pará eu já era convicto de que a direita realmente era sinônimo de civilização ocidental e civilização ocidental como herança de três cidades históricas de Roma o direito romano ressimantizado ressignificado tá pincelado de Atenas a filosofia grega também ressimantizada também pincelada e é claro de Jerusalém a moral judaico cristã e esquerda como toda cosmovisão que se põe a tudo que se chama Deus e não começou na terra não tá até porque pecado é invenção dos anjos tá um querubim desempregado então o que que acontece a guerra aqui é a mesma do Éden é semântica às vezes a gente fica tentando entender como funciona a mente do diabo e tenta até às vezes justificar as desculpas você vai tentar realmente filosofar em cima de uma mentira então o que que acontece quando eu começo a trabalhar autores que eu utilizo geralmente o que que você começa capitalismo modo de produção livre mercado e às vezes o pessoal até pega o capitalismo e confunde tá com a questão do liberal nem sempre são sinônimos tem muita gente de esquerda que é liberal ok então modo de produção socialismo fascismo nazismo são modos coletivistas tá o que significa isso que é basicamente uma versão de uma mesma ideia de que quem tá no poder tem que ter o controle econômico militar e político simples assim quantos aqui são da biologia dá uma dor no nosso coração quando a gente vê alguém dizendo qual é o tipo sanguíneo é A positivo A é um tipo sanguíneo mas o positivo é fator RH os dois estão relacionados mas são formados por alelos diferentes isso aí tem a ver com o leite Mendel então quando você diz que fulano é de direita quando na verdade você quer dizer que ele é um liberal tá havendo uma confusão o problema aqui é semântico então é necessário vencer a guerra da narrativa porque se você usa a linguagem do inimigo já perdeu a guerra já perdeu a guerra nem vá pra guerra não que você já perdeu não vai nem entender então eu tava na sala de aula um professor bem esquerdista que diz que não é esquerdista tava dizendo que a única diferença entre direita e esquerda é que a esquerda ela é ateia é o ateísmo eu digo meu Deus não consegue resistir um segundo num debate porque em primeiro lugar quando você pega a história da esquerda vamos começar logo com a guerra guerrilha do Araguaia dois padres são presos o genuíno em seguida é entregue se você pega o Steadley líder dos sem terra ele vai dizer que o dinheiro pra manter o MST veio de igrejas você pega o Lula falando o que que ele diz que o PT não existiria se não fosse justamente a teologia a igreja de base e eu tenho um nome de uma lista de pastores que são de esquerda que pagaram o boleto da UFPA e já foram pra esquerda porque não tinham base nenhuma então em primeiro lugar vençam a questão do discurso se você usar o discurso do inimigo já era perdeu a batalha a cosmovisão direita então é herança e é sinônimo de cultura judaico-cristã tá se você não quiser crucificar Jesus com cinco pregos em cada mão fique na direita à esquerda a gente já sabe por onde vai segundo lugar a questão da da história né como é que é direito a ver a história ela geralmente baseia em dois capítulos de Daniel capítulo 2 você tem a estátua capítulo 7 você tem os animais que lutam no grande mar ou seja a história já está determinada a gente só quer saber quem é que vai vender por 30 moedas novamente já para a esquerda não eles acreditam realmente que eles podem através da revolução e tomem revolução como destruição de tudo aquilo que se chama Deus e é digno de ser adorado eles acham que vão poder fazer isso mesmo é claro que não vão é claro que o esquerdista sabe que isso é uma batalha perdida mas os manipulados vão para essa e aí quando a gente pega o que esses caras vêm escrevendo viu e não é só agora não não é só agora não se você pega renascença tricentrismo quadricentrismo quinhentismo o próprio iluminismo ixi essa turma na verdade só estão renovando essa história mas vamos pegar alguns autores que vai terminar na Judith Butler Solamita Farson política sexual ela orienta justamente acabar com aquelas escolas que nós tínhamos que era segregada por sexo botar o pessoal junto para manter relações à vontade se você pega o capítulo 46 do manifesto comunista Maxi fala ali de maneira fora de contexto sobre sabe o que sobre a destruição da família ele morre quando 14 de março de 1883 tá nove pessoas foram para o enterro dessa figura maravilhosa e quando é em 1884 Engels lança o livro que Maxi segundo as boas línguas já tinha escrito 50% quem é justamente o antropólogo que dá base no besterol que ele escreveu tá é o Morgan e ele vai justamente dizer que antes da família havia horda e esse paraíso socialista era muito bom porque todo mundo trocava material genético com todo mundo então para voltar esse paraíso que a Érica Cocay tá falando é necessário destruir a família qual a dele não a sua é a sua que ele quer destruir porque eles não são bestas você pega todos os empresários socialistas a família é toda organizada tá eles não estão mandando o filho casar com outro homem não casa tudo certinho ele quer destruir a sua porque quando você se torna uma pessoa um endonista o sentido da sua vida é a busca do prazer a qualquer custo você já passa a ser um escravo porque aquele que peca é escravo do seu próprio pecado que Deus nos abençoe antes de passar a palavra ao próximo painelista só fazendo um comentário porque provavelmente deve estar na cabeça de alguns a seguinte pergunta e eu já ouvi algumas pessoas perguntando mas o Instituto Aviva ele é de direita ou de esquerda e nós sempre dizemos Instituto Aviva não tem linha ideológica partidária nós somos de Josué 1,7 quando você lê em Josué 1,7 nós somos o que? do alto daquilo que vem de Deus nós somos da Bíblia da cosmovisão bíblica essa é a nossa regra de valor essa é a nossa profissão de fé e curioso professor Klebs que falando do Marx eu até comentei ontem acho que eu fiz um comentário na minha aula ontem acho que o Pedro que é meu aluno da universidade lembra eu estou dando uma disciplina para o pessoal de administração e eu trouxe de Portugal eu estive em Portugal recentemente um livro que ganhou o prêmio da revista Times de livro de negócio do ano onde eles pegam os principais economistas e fazem uma discussão do contexto da conjuntura atual do mundo sobre esses economistas tem economistas de várias matizes teóricas e ontem eu tive uma discussão lá com os alunos sobre Marx e é curioso porque na biografia apresentada pela Linda e o Ed dos grandes economistas o Marx ele lutava pela revolução do proletariado mas na biografia dele mostra que ele teve uma briga com uma filha que chamava Laura e isso marca porque a minha filha chama-se Laura está morrendo de vergonha para pôr o nome dela ali mas a Laura filha do Marx resolveu casar com um revolucionário adivinha o que o Marx fez não é Laura Laura porque eu não sei que a Linda tenha escrito errado o nome mas marcou porque o nome da minha filha então casa com um revolucionário e o Marx não queria que ela casasse com um revolucionário porque tanto ele quanto a mulher dele viveram o tempo todo de rendas provenientes das suas famílias e eles prepararam a sua filha para casar com alguém de posses alguém da burguesia bom contradições passo a palavra para o nosso próximo painelista que é o professor Helden Borges que é hoje um dos grandes estudiosos de cosmovisão bíblica também é do Seguros na Verdade e pode fazer um convite inclusive para um evento que eles estão organizando também da Associação Nacional de Juristas Evangelicos além de doutorando em Direito da UFPA obrigado senhor Eduardo boa noite meus caras como o professor Eduardo já apresentou meu nome é Helden sou professor universitário e eu participo de um grupo de cosmovisão cristã o Seguros na Verdade e já aproveitando para fazer o convite logo no início a gente vai organizar um curso sobre Schaefer França e Schaefer começa sábado que vem sábado nove e meia da manhã lá na primeira igreja batista do Pará lá na Praça da República então quiser mais informação só falar comigo no final deixa eu aproveitar então os comentários já foram feitos até aqui incluindo a palestra o que a gente precisa entender em relação ao marxismo como um todo é que o marxismo ele é um tipo de ideologia seja aí o marxismo ortodoxo como a gente chama ou o marxismo ocidental essa versão marxismo cultural também chamado cultural qual é a característica dele enquanto ideologia é que uma ideologia ela é uma um tipo um sistema de pensamento reducionista ele reduz a realidade como um todo a um aspecto específico dessa realidade então ele tenta explicar toda a complexidade que existe na realidade a partir de um elemento específico dessa realidade então a gente vai dizer na filosofia cristã que ele tenta absolutizar e tenta tomar como Deus uma parte dessa realidade tem um outro pensador que ele não é ele não é protestante mas ele é um excelente pensador que é Max Scheller ele diz assim você ou o ser humano ele tem Deus ou ele tem um ídolo mas o que significa isso? que ou ele vai tomar como absoluto como centro Deus ou ele vai colocar no lugar de Deus algo como central e algo que dê sentido à realidade porque esse é o ponto o ser humano precisa dar sentido à realidade o ser humano precisa dar sentido ao mundo à história ao que ele vive e o marxismo é um reducionismo que reduz tudo como já tocaram aqui ao materialismo ou seja tudo que existe é matéria e só o que existe é matéria então por exemplo acho que foi o professor Jair que falou ele nega ele nega qualquer coisa que seja transcendente ou seja qualquer coisa que não seja matéria por isso a gente consegue entender percebam como esse elemento aqui de fundo ele define muita coisa a gente ouve por exemplo falar em questão de ideologia de gênero ou a terceira onda do feminismo que por exemplo meu corpo é minha propriedade ou meu corpo minhas regras o que é que isso significa no fundo? que o corpo é uma coisa é uma propriedade que está sujeita a minha vontade o meu corpo não é quem eu sou o meu corpo é como esse copo que eu posso pegar amassar e jogar fora só que perceba como isso é extremamente falso como isso é reducionismo que isso é falso eu não sou eu eu não posso sair daqui e ir para outro lugar não existe isso não existe nem nem tecnicamente a gente não tem nem tecnologia para isso e ainda que houvesse isso que sai daqui não seria mais eu porque eu sou eu integralmente apenas percebam esse exemplo a gente perceber como isso é uma visão reducionista uma visão parcial da realidade qual é a consequência disso? toda vez que eu tenho uma visão reducionista da realidade eu tenho uma visão errada da realidade então o marxismo seja em qual versão foi com qualquer ideologia ele não consegue enxergar a realidade como ela é ele enxerga só aquilo que interessa a parcialidade que é útil a seu propósito que aí como já foi tocado é com base em uma luta de classes que eu sempre dou como exemplo que a história que a gente aprende no ensino médio é uma historiografia marxista você aprendeu que a Grécia caiu por causa de uma luta de classes entre seus escravos e senhores ou escravos e nacionais e o Império Romano caiu por causa do conflito entre soldados ou entre a plebe e os patrícios e a Idade Média caiu por causa e aí percebam que essa é uma lógica materialista reducionista e marxista porque você está dizendo que a história é movida com base em fatores puramente materiais só que de novo isso é falso isso é falso por exemplo eu lembro quando eu fiz ensino médio que tinha o professor de ensino dizia assim a escravidão acabou porque a escravidão deixou de ser economicamente interessante isso é mentira a escravidão acabou porque na Inglaterra havia um movimento cristão extremamente forte que obrigou o parlamento britânico a condenar o tráfico de escravos foi por isso que acabou foi porque a marinha inglesa ficou insistentemente perseguindo os navios negreiros então isso porque o professor de história talvez ele saiba talvez ele não saiba mas porque ele só enxerga isso porque a ideologia de fundo dele diz que isso é verdade e se a realidade isso é ao contrário ele não aceita a realidade esse é o ponto por isso que é uma ideologia ele não vai negar o que ele defende ele vai negar o que ele vê por isso que também que a gente vai dizer que o marxismo é um tipo de concepção cética uma concepção cética uma concepção que nega a verdade não e aqui foi o que o Klebs que o Klebs falou é uma questão puramente narrativa então não existe verdade não existe fato vai dizer Nietzsche existem apenas interpretações é só interpretação então por exemplo outro dia estava tendo outro dia não semana passada inclusive um debate com uma pessoa de um outro viés de um viés inspirado marxista então não existe verdade a verdade é uma questão de poder então qual é a cor dessa mesa? ela é branca se você disse que é amarela ou você tem problema cognitivo ou você tem problema visual um dos dois é é mas não eu não vou aceitar que isso seja verdade porque a verdade ela não existe e por que ela não existe? porque e aí a gente volta a gente chega ao ponto do marxismo cultural né porque eu preciso subverter a ordem para alcançar a revolução aí eu destaco um ponto específico que a gente isso tem que ficar muito claro em relação ao marxismo cultural o marxismo enquanto qual é a proposta de Marx efetivamente? revolução política é pegar armas e é subverter politicamente essa estrutura econômica só que qual é a percepção principalmente quando tem o fracasso é o modelo soviético não dá certo não dá certo porque é é muito difícil mobilizar tem toda aquela mobilização que aconteceu para instalar essa ordem o que é que eu preciso fazer então? eu preciso abalar aqueles elementos imateriais que estruturam esse sistema econômico o que é que estrutura isso? por exemplo entre vários pontos uma moralidade judaico-cristã então uma moralidade cristã né uma concepção que eu já vou chegar nela é uma concepção de que a sociedade por exemplo uma sociedade baseada numa visão não cética ou seja que existe a verdade que por exemplo o estado não pode tudo que o estado não é absoluto que existe um dimite dado por Deus na ordem da criação ou seja na ordem da criação que a criação para um cristão ela é uma criação normativa Deus criou o mundo e deu ordem ao mundo e eu não posso subverter essa ordem é esse o ponto e isso é ruim porque essa ordem que existe na criação ela é contrária para os meus interesses então eu preciso subverter essa ordem como eu faço isso negando isso que sustenta essa ordem então eu preciso o que? eu preciso já que a revolução política não der certo eu preciso adotar um outro tipo de revolução que é uma revolução de ordem cultural é substituir esse sistema por um outro e aí existe várias formas por exemplo eu não vou tocar em todas elas que já foi exemplificado mas por exemplo um exemplo bem próximo de nós talvez bem visível isso é uma revolução sexual a revolução sexual é muito importante porque a revolução sexual ela destrói vários elementos dessa que são extremamente importantes para essa moralidade cristã então por exemplo é o avanço do cristianismo que por exemplo estrutura no modo como nós entendemos hoje a família efetivamente a gente sempre usa como por exemplo no império romano um senhor podia por exemplo abusar sexualmente de uma escrava e se ela tivesse um filho ele podia pegar esse filho que nasceu e jogar no lixão isso era muito comum no período romano então você tinha bebês jogado junto com o lixo o que é que o cristão faz? o cristão diz não, isso não está certo então os cristãos isso é muito comum no período do início da igreja primitiva os cristãos pegavam essas crianças e adotavam e acolhiam essas crianças e aí você tem por exemplo a instituição de que no pensamento cristão isso é tipicamente cristão o sexo deve ser desenvolvido dentro do casamento porque o sexo faz parte da construção da família como é que eu posso então quais são os meios que eu posso fazer para abalar então essa estrutura familiar dizer que isso é um simples tabu para usar essa expressão que a gente ouviu ainda há pouco no vídeo isso é um tabu então você precisa se libertar desse tabu para poder ter uma vida plena e esse é só um exemplo de novo de como isso isso nos afeta e aí a gente chega então a esse estágio que a gente encontra hoje que a gente chama de agonística que é o estágio da luta pela luta então o que é que eu preciso então permanentemente isso é um pensamento marxista cultural eu preciso permanentemente afrontar essa cultura que está aí tanto é que muitos movimentos de esquerda muitos movimentos marxistas são movimentos de afronte teve uma só fazendo uma observação que é interessante para o caso teve uma defesa na FPA agora de um rapaz que estava fazendo uma dissertação contra o aborto e aí um movimento social lá chamado afronte entrou no meio da sessão gritou 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 mas isso é interessante entrou uma moça primeiro filmou aí entraram fizeram baderna e tal aí acabou a gravação do filme do vídeo elas pararam saíram naturalmente por que isso? porque é a luta pela luta eu preciso não realmente como disse eu esqueci o nome de novo Klebs não é porque eu vou vencer essa luta mas é porque eu preciso simplesmente manter essa situação de luta constante para tentar com essa luta constante destruir essa realidade e aí então concluo dizendo assim percebam o marxismo errado não por uma opção minha não é porque eu acho que é ruim ou porque alguém acha que é ruim não é porque nós como cristãos acreditamos que quando Deus criou a realidade não estou falando aqui de natureza a realidade das nossas relações sociais ele criou essas relações sociais de forma ordenada e o que eu quero dizer com ordenada é com normas e eu não eu não posso simplesmente escolher descumprir essas normas eu devo aceitar porque a revolta contra essa ordem da criação sempre é prejudicial a quem a nós porque então o sistema econômico socialista não dá certo é porque eles infringem uma ordem uma lei econômica que nós queremos não porque eles infringem ou eles violam a ordem dada por Deus para a organização da sociedade e não vai dar certo nunca por causa disso porque eles não violam de novo uma vontade minha ou de alguém eles violam a ordem dada por Deus na criação muito bem eu esqueci de mencionar e fazer o registro da presença do querido amigo Paulo Vilas Boas que é presidente da fundação Vilas Boas então faço aqui Paulo como você é meu amigo veio comigo a gente as vezes acaba cometendo esses equilíbrios essas falhas antes de passar a palavra para o professor Ricardo Alencar eu quero apenas fazer um comentário porque eu julgo que é importante uma das coisas que nós discutimos em relação a questão da cosmovisão bíblica e pegando o gancho do Helden é a questão da vocação durante muito tempo as igrejas cristãs elas foram dominadas por um gnosticismo contemporâneo que passa a ideia de que para você servir a Deus você tem que ser padre ou pastor tem que entrar num seminário para ser padre ou pastor e tudo aquilo que a gente faz no dia a dia seja como promotor de justiça seja como professor seja como médico seja como engenheiro é atividade secular comum mas não é é ali que nós somos verdadeiramente chamados e vocacionados para exercermos o nosso chamado cristãos alguns são chamados para serem padres e pastores outros são chamados para serem professores e eu quero contar um exemplo que eu acho que é pertinente para ilustrar o que eu quero dizer a história que o Helden contou do movimento abolicionista inglês teve um personagem chave chamado William Wilberforce William Wilberforce quem já conheceu a história dele era um político inglês membro da Câmara dos Comuns e o William Wilberforce ele sofria de uma doença crônica que hoje muitos dizem que é de diverticulite ele tinha dores homéricas todos os dias e um belo dia ele era de credo protestante ele resolveu abandonar a política e se tornar pastor e ele procurou o líder espiritual dele e comunicou para o líder espiritual dele olha eu estou abandonando a política eu estou deixando meu cargo no parlamento e agora eu vou ser pastor o líder espiritual dele poderia ter dito poxa que legal que ótimo nós precisamos de pastores mas o líder espiritual dele organizou no dia seguinte um jantar surpresa para ele e convidou alguns escravos libertos algumas pessoas que conheciam o tráfico negreiro e nesse jantar ele estava jantando ele convidou essas pessoas e ele fez cada um contar os horrores e as barbáries que tinha visto no tráfico de negros e o líder espiritual dele disse para ele Deus precisa muito mais de você lá no parlamento para lutar contra isso do que dentro de uma igreja ele mudou de ideia e todo ano ele passou a apresentar um projeto de abolição do tráfico negreiro e os primeiros 15 anos ele era ridicularizado pelos demais membros do parlamento mas a partir do 15º ano isso começou a mudar ele começou a ter um poder de convencimento ele foi ganhando com 25 anos aproximadamente eu não sei a data exata ele apresentou o projeto e o projeto foi aprovado e ali foi abolido o tráfico negreiro a luta de um cristão que se indignou contra aquilo que ele observava e para fechar essa história talvez o relato mais bonito dessa luta dele ele ia todo dia para o parlamento com dor ele faleceu no dia seguinte da aprovação da lei dele portanto ele tinha uma missão ele tinha um chamado e ele exerceu esse chamado talvez muitos aqui estejam sendo chamados por Deus como professores como engenheiros como médicos como Deus tem um propósito na tua vida e não não fecha as portas para o chamado para a voz do Espírito Santo na tua vida no início da do evento me perguntaram mas vem cá o Aviva só se relaciona com com evangélicos eu falei não nós estamos abertos para o relacionamento com os cristãos estamos abertos para o relacionamento com os católicos até porque nós entendemos que nós temos muito mais afinidade do que divergências talvez um ou dois por cento de divergência doutrinária mas no limite a nossa regra de fé é a mesma que a palavra de Deus e nós temos os mesmos valores e por isso que nós temos um católico aqui na mesa que é o professor Ricardo Alencar que é professor da UEPA e nós fizemos questão de convidá-lo para falar um pouco da sua experiência da sua vivência como professor na UEPA muito obrigado a apresentação deixa eu ir para lá por causa do passador bom gente eu gostaria de comentar algumas coisas aproveitar o início sou cristão católico né como apresentado e achei interessante porque é um ponto de contato entre a gente esta guerra cultural podemos chamar como está sendo chamado também e contar um pouquinho aqui eu estou como um testemunho na verdade eu vou pular essa parte aqui que graças a Deus o Daniel fez a introdução excelente relembrando aqui cadê passar aí sim só um comentário o mundo civilizado tem sido saturado por cristianismo por dois mil anos saturado e um regime fundado em crenças e valores judaicos não pode ser derrubado até que as redes sejam cortadas nosso amigo Antônio Gramsci passar aí para lá que vai lá bom antes da gente começar a falar eu queria dar um quem sou eu sou professor de física e matemática é daí que depois eu falo onde é e sou professor universitário terminando a pós-graduação em educação para ciência então minha pós-graduação é na área de ensino eu ensino a ensinar dizem que é quem sabe menos da coisa quem ensina a ensinar mas foi a minha carreira é a minha carreira e até 2006 mais ou menos eu era esquerda mas eu como estava conversando com o Eduardo eu fui esquerda por parte da igreja o padre meu amigo que eu conversava e tal me apresentou as ideias da teologia da libertação que nada mais é do que esse marxismo cultural entranhado na igreja católica que agora vai ter o sínodo da Amazônia tem muita discussão no meio católico sobre isso e está se debatendo bastante quais são as diretrizes que estão sendo debatidas lá e quais são as ideias que são cristãs e que não são cristãs que parecem ter algumas e bem fortes e e por conta disso na minha a minha dissertação de mestrado é alguém de esquerda falando a minha dissertação minha tese de doutorado que estou terminando já é uma pessoa de direita falando então são duas pessoas apesar de ser a mesma transitei por isso e sou um estranho no Ninho lá onde eu trabalho é um centro de ciências sociais e educação e assim conheço pouquíssimos e falamos baixinho um para o outro que somos de direita ou alguma coisa que não seja esquerda ou social democrata lá já é extrema direita você sabe o que é social democrata é o PSDB por exemplo é o Democratas por exemplo são sociais democratas Fernando Henrique Cardoso discípulo de Florestan Fernandes um marxista convicto ele é o Fernando Henrique ele é social democrata e atualmente estava defendendo voltou do silêncio dele porque na época do Lula ele não falava nada e voltou de repente das tumbas na época ele estava defendendo a maconha teve um tempo aí que ele ainda defende a maconha e voltou de repente Fernando Henrique agora fala que é uma beleza do nada e bom e aí nós temos essa década do renascimento da discussão sobre conservadorismo sobre cristianismo e aí a gente começou a ouvir falar de um tal de marxismo cultural uma referência que eu estou estudando eu ainda não posso me dedicar muito porque eu estou terminando da tese então eu estou apenas lendo por alto é o professor filósofo e muitas outras coisas polêmico polemicista é o Olavo de Carvalho e tem a trilogia que ele marca a entrada dele nessa discussão na década de 90 e eu estou ouvindo o True Out Speak que é um programa que ele gravou na década de 2000 que ele vai marcando a ideia do pensamento revolucionário o pensamento revolucionário basicamente é o que a gente chama de marxismo cultural só que com outro nome ele é de hoje não é da revolução francesa o que é a revolução francesa iluminista nada mais é do que a revolução anticristã era para matar o último padre nas entranhas nas vísceras do último rei ou ao contrário não importava tinha que matar a guilhotina é de lá e esse ano eu estou lendo o idiota do Dostoiévski e é interessantíssimo porque o príncipe o príncipe Michigan que para Dostoiévski ali seria uma amálgama entre Jesus e o Don Quixote ele descreve a a cena da guilhotina que é uma coisa primorosa eu acho quando eu li eu estava muito imbuído naquele é bandido bom é bandido morto mas não necessariamente isso mas é assim é porque são os memes e quando ele descreve ele fala da guilhotina do olhar da pessoa que sabe que vai morrer que elas deve aí claro analogamente a Jesus ele não fala de Jesus no livro mas tudo ali é Jesus ali são pontos Michigan ele tem misericórdia ele tem um bocado de coisa que é interessante e a da guilhotina por isso que eu fiz esse link com a revolução iluminista andamos para a revolução russa que não deu certo não deu certo e assim não deu certo por quê? porque falta alguma coisa e parece que eles encontraram a fórmula que é a revolução cultural mudar as mentes e aí foi muito bem apresentado antes assim por todos os meus colegas que essa revolução cultural ela aparece em um monte de lugar e por causa disso entendendo um pouco isso eu caí no estudo do conservadorismo político da filosofia conservadora conservadorismo não é religião não é movimento é é uma propensão que a humanidade tem e assembleia de deus assembleia de deus aquela saia não sei o que grande conservadores né a mesma coisa que dizer retrógrado reacionário o que é um erro o que é um erro é um erro científico e é um erro de achar que ser conservador é errado ou usar a roupa da forma como vai usar ou não é errado ou achar que progressismo é correto né é novo é progresso é correto então esse esse erro né o que é conservador é errado o que é progresso é correto né e falando nisso né lembrando também do contexto histórico a própria família imperial era era anti escravidão no entanto como eles não eram revolucionários nem totalitários eles aguardavam as mudanças políticas né a família mesmo ela boa parte dela era anti era anti escravidão mas existiam liberais e conservadores no século XIX existiam escravagistas e anti-escravagistas dentro dos partidos políticos desse século tá só também complementando aí a historiografia crítica que é o que gera o professor de história aquele modelo de meme também né a gente tá no mundo do meme hoje em dia e aí pra gente falar do meu testemunho aproveitar a fala dele que Deus criou o mundo e tem uma ordem uma ordem natural uma transcendência além da gente existe verdade verdade é Deus caminho a verdade e a vida e o que o revolucionário deseja ele deseja destruir essa ordem porque ele não acredita nela ou se ele acredita e ele tem raiva como Lúcifer tem raiva de Deus então o revolucionário ele quer destruir isso por quê? porque ele vê um caminho perfeito qual o caminho perfeito? é o mundo sem classes é o mundo sem diferenças é o mundo onde o incesto é normal o relacionamento entre pessoas de mesmo sexo é normal entre pessoas de mesmo sexo e animais é normal entre pessoas de em quantidade é normal ou onde não existe opressão opressão de quem contra quem? do homem contra a mulher do branco contra o negro do hétero cis contra o trans o trans aí você tem uma categoria de sexualidades então o mundo que era a luta de classes que é o motor da história ali do proletariado do século XVIII XIX nascimento da sociedade de mercado capitalista hoje em dia como viu que não deu certo hoje em dia a luta de classe migrou para o lumpen proletariado que é essa categoria desculpem o formalismo acadêmico mas é porque eu estou estudando então acabo usando isso mas essa categoria atual é a luta na sexualidade a luta entre as relações a luta e aí a luta de classe ela vai aparecer em um monte de lugar e ela vai acabar vindo para situações como aqui ciclo de debates reforma da previdência desconstrução doce desconstruir de direitos e do sistema de seguridade social do brasileiro que é o debate da previdência que incrivelmente o Brasil percebeu que ou se reforma ou o negócio vai para o brejo mas aí eles não aguentam normalmente os sindicatos eles são contra porque o nascimento do pensamento sindicalista é do marxismo ou do anarquismo sindical então a origem das ideias quando você volta de onde é que nasceu o sindicato o sindicato nasceu desse tipo de pensamento então naturalmente eles se aproximam disso para não demorar muito deixa eu apresentar aqui é um ciclo de debate de histórias de apresentações eles estão debatendo bastante atualmente nós governos militares direitos humanos cidadania história quadrinhos e governos militares educação militar não sei o que não sei o que por que governo militar por que os militares são os inimigos por que o policial militar ou o policial civil o civil às vezes nem aparece muito o militar é aquele combate mais ali na frente o dia a dia por que eles são inimigos princípios valores ordem representam a ideologia do estado que é burguês não sei o que então tem tem todo um processo e atualmente existe um governo que tem a aproximação com a ala militar pelo menos o governo executivo os estados são um pouco diferentes os municípios diferentes mas existe um governo que não está no mesmo princípio da social democracia ou do PT que se aproximou da social democracia mas a proposta de ser uma liberal democracia liberal na economia e conservadora dos costumes como se fala atualmente então isso entra no debate de ciclo de histórias existe bastante esse tipo de debate lá conflitos pela posse de terra lembrando que aqui nós vivemos numa região aqui tem mas no interior é bastante propagado isso a ideia do conflito de terra a briga pelo opressor latifundiário contra o oprimido sem terra essa é a ideia aqui um estudo fora concepções estruturas perspectivas analíticas formadoras de opinião existe uma nova direita no Brasil eu fiz questão de ir no evento e são representantes de diversas instituições mas todos dizem não, não existe o que existe é a burguesia querendo voltar ao poder basicamente é sobre isso então nós temos professores movimentos sociais e tudo e eu estava daqui tirei a foto para ver o que estava lá e eu estou estudando isso aos poucos tentando compreender como o marxismo cultural está na universidade eu esqueci até de falar isso do início eu sou um professor universário faço estudos acadêmicos e estou estudando um pouco do pensamento revolucionário na universidade então os meus posicionamentos ao olhar os mesmos fenômenos que meus colegas olham é diferente por quê? porque a minha matriz de pensamento os meus valores as minhas ideias o que eu penso acaba sendo diferente porque a gente olha a mesma coisa e vemos ou pelo menos percebemos aspectos distintos porque porque é isso que eu sou atualmente então por exemplo eles olham para a direita e olham para conservadores que desestruturam o campo democrático que estigmatizam que discriminam negros indígenas imigrantes mulheres homossexuais idosos moradores de rua resultando em várias formas de desigualdade então o conservador é o mal e esse conservador ele é a velha direita e ou a direita tradicional que defende temas econômicos neoliberais e vai falando aqui um bocado de coisa o partido fisiológico é aquele que usa para se manter no poder e tal temos um partido famosíssimo mas vou citar isso publicamente aqui eu vou falar só um pouquinho para a gente para ver aqui olha aqui esse jovem aqui Paulo Freire pedagogia do oprimido ele é um símbolo agora de resistência o pessoal está comprando bastante o livro dele relendo tudo mais ele é um dos mais citados segundo as sílabos é interessante ver porque que o Paulo Freire ele é tão importante porque ele pegou o marxismo e aplicou o campo educacional então esse livro basicamente é uma das fundações do marxismo aplicado à educação então ele é muito importante o Giroux também um pouco o Apple ele fala de ideologia mas eu queria chamar isso a atenção e isso daqui é uma disciplina quando tiver crítica é marxismo toda vida que alguma disciplina historiografia crítica é marxismo então isso é uma disciplina lá do curso de ciências ciências de física de química biologia e matemática então está muito lá e por que que eu falo isso? porque aqui é outra área análise do discurso esse rapaz aqui ó Foucault né vigiar e punir então vamos agora soltar quem mata mãe e pai no dia dos pais porque a gente é sociedade opressora Habermas é outro da escola de Frankfurt e eu peguei essas duas disciplinas só para encerrar eu peguei essas duas disciplinas da minha pós-graduação que eu não fiz o curso porque eu já sabia o teor da abordagem então não me interessa e por que que eu falo isso? porque eu não encontrei ou a gente encontra uma disciplina neutra praticamente neutra na nossa formação ou a gente encontra uma disciplina marcadamente esquerdista e é isso que gera lá na graduação alunos com pensamento fortalecidos na esquerda na pós-graduação aí o negócio desanda por que? porque os formadores formam os novos pensadores que vão formar os próximos então o Florestan Fernandes formou o FHC que assumiu o poder e tudo que iniciou no governo FHC se aprofundou no governo PT no campo do marxismo cultural cada governo tem seu acerto e seus erros o que eu estou chamando atenção aqui é da linhagem do pensamento que vai se propagando até a gente praticar o marxismo ou o pensamento revolucionário como a gente possa abarcar uma coisa maior sem saber que está praticando que esta é a grande jogada do marxismo cultural então é uma linha são pensamentos iniciais assim o posicionamento na universidade que pelo menos eu coloco olha gente aqui a gente não vai proibir o marx de ser debatido ou o paulo freire de ser lido mas seria interessante que outras leituras que não só essa matriz de pensamento esteja aqui hegemonicamente é importante que venham outras e aí a ideia é que isso com o tempo vire assim como esse debate ou esse painel melhor dizendo essa nossa fala que ajude outros não, peraí tem coisa estranha aqui tem uma coisa mais profunda vamos falar vamos dar o nome não sei onde foi que eu ouvi assim olha quando você quer destruir sei lá exorcizar uma coisa assim eu não sei onde foi não foi uma série não sei onde foi uma das coisas para você exorcizar o demônio é saber o nome dele e expulsá-lo foi uma série eu só queria chamar a atenção nisso a gente tem que chamar as coisas pelo nome para descobrir o problema e esse problema ser discutido e olha o diagnóstico é esse o prognóstico é esse a doença é essa o remédio é esse ou pelo menos uma tentativa de terapêutica da universidade tá bom é isso obrigado parabéns Ricardo excelente a ideia era justamente essa você ter uma uma fala inicial depois uma reflexão de pessoas que vivem isso no dia a dia agora o curioso eu sou professor da UFPA é que as vezes você vai na UFPA falar em marxismo cultural e você escuta de alguns professores que não existe marxismo cultural então eles negam é a eterna negação do que a gente vê no dia a dia e é quase que negar uma evidência quem já frequentou uma universidade principalmente universidade pública sabe existe o marxismo cultural isso é notório só só uma atenção eles negam porque a análise deles é a partir do pensamento crítico e eu até não diria marxismo cultural num debate universitário eu diria pensamento revolucionário que eu acho que ele está mais caracterizado de modo acadêmico mas é uma coisa assim que aqui marxismo cultural é o todo mundo entende já o que é pensamento revolucionário é uma coisa talvez que eles aceitem talvez não sei talvez não bom eu queria pedir para o Ozel Ozel está me ouvindo aí coloca o telefone aqui no na transparência isso deve dar transparência ainda vocês estão gostando da discussão? valeu a pena? essa aqui é uma primeira de muitas e nós como eu disse no início nós criamos um grupo de whatsapp para que isso não acabe aqui a ideia é que no dia a dia nós estejamos através das mídias sociais e whatsapp em especial fazendo esse debate sobre marxismo cultural sobre ideologia de gênero sobre o aborto sobre questões que estão no dia a dia então as pessoas que tiverem interesse de duas uma ou pode mandar um whatsapp para a Carol Costa o telefone aquele ou pode passar o seu telefone para ela pedir para ela ficar de pé ali mais uma vez porque eu sempre gosto de olhar para ela e se ela puder ficar de pé ela não está me ouvindo fique de pé ela é bonita não é? demais merece uma salva de palmas não sei se o pastor Felipe gostaria de fazer algum comentário pastor no final ozel eu te mandei uma foto no whatsapp você achou a foto aí? olha teu whatsapp alguém gostaria de fazer alguma pergunta algum comentário tem uma pessoa duas pessoas três pessoas quatro tá bom cinco fechou eu vou pedir para alguém me ajudar aqui é gente pela questão do adiantar da hora são nove e meia eu vou pedir que sejam intervenções extremamente breves mas antes de fazer a sua intervenção eu gostaria que você se identificasse quem é você se você é da igreja se você é da universidade se você é de algum movimento social de algum partido político etc por favor louçom bom gente meu nome é Rosilene tá eu sou da igreja evangélica posso levantar eu sou da igreja da ceifa da 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 cidade nova e eu quero agradecer que me foi dado né pelo whatsapp e assim eu pensava que eu tava sozinha nessa luta gente muito sozinha e eu pensava que sim que tivesse algumas pessoas mas não não com esse grau aí que eu tô vendo aí eu queria saber assim do professor Jair que ele é diretor de escola privada né é assim o que o que o senhor assim vê o que o senhor tá lutando dentro da sua da sua escola em relação a esse o que foi dado aqui porque eu vejo poucos professores por exemplo estão falando aqui mas eu não sei se vocês falam onde vocês trabalham eu não sei até que ponto vocês podem estar falando sobre isso mas eu vejo assim quando vocês estavam falando aí eu vejo vocês dando aula pro meu filho pra minha filha e que eu queria muito que isso acontecesse mas infelizmente os meus filhos estudam em escola infelizmente eu não digo assim tanto mas eles estudam em escola pública e eu vejo que eles são doutrinados diariamente isso me preocupa muito eu queria saber do professor Jair o que se pode o que o senhor tá fazendo em relação na escola privada muito bem nós vamos fazer um bloco tá então são quatro são cinco intervenções depois a mesa responde depende de ganhar tempo e vocês estão vendo aqui um livro da Gary de Mar chamado quem controla a escola governa o mundo eu gostaria que você já anotassem essa data dia 19 de outubro 19 de outubro nós estaremos aqui novamente fazendo um outro debate sobre esse tema quem controla a escola governa o mundo que é faz parte de uma continuidade desse desse ciclo de painéis bom cadê o Daniel Berg vamos fazer em bloco vamos fazer em bloco as cinco falas Daniel tá bom então eu vou pastor falou né a gente tem que bem vou responder muito brevemente né só também fazer uma pequena correção me colocou como doutor aqui na verdade eu sou engenheiro não tenho formação em doutorado a diretora pedagógica da nossa escola tá ali a doutora Elba diretora Elba eu sou diretor financeiro eu tô mais interessado nos boletos mas só respondendo sua pergunta diretamente o Logos ele foi fundado por nós para com a preocupação que nós tínhamos com a nossa filha quando entrou a idade escolar nós queríamos uma escola que partilhasse dos mesmos valores familiares nós acreditamos que esse esse é um esse sim é um valor importante é que você possa ter a oportunidade de escolher uma escola que partilhe dos valores familiares que você tem né nós acreditamos por exemplo na educação pública laica eu acredito mas uma escola que se identifica e esclarece os seus valores então quando você me pergunta como é que nós trabalhamos isso é dessa maneira a escola ela procura academicamente tratar desses assuntos nós ensinamos tudo aquilo que o currículo que é definido pelo Conselho Estadual de Educação aquilo que vai levar nossos alunos a serem a ter excelência acadêmica que eles tem que estudar isso também né e esses outros demais assuntos especialmente no que tange a concepção bíblica ela é reforçada dentro da escola é um valor nosso da nossa escola né e entendemos isso como sendo o valor das famílias que se congregam lá conosco também então é isso que nós fazemos nós somos uma opção familiar né temos outras pessoas que nos procuram e quando nós declaramos isso elas disseram não é isso que eu penso eu prefiro uma outra escola e nós sempre nos colocamos como essa opção nós abrimos em algum momento discutimos mas nós sempre colocamos como sendo algo que deve ser compartilhado e dar oportunidade para a família poder participar boa noite eu sou Celso Brito do projeto Militar Cidadão sou cristão e também estou nesse mesmo viés de batalhar contra essa guerra do marxismo cultural eu gostaria de perguntar à mesa fazer uma analogia ao seguinte quanto a essa narrativa da queda do império romano da cidade grega que caiu e que o professor lá falou que a narrativa é que houve luta de classe soldado e tudo mais mas pelo menos eu acredito que foi fruto da depravação social e que isso é que leva uma sociedade a ruir tanto que na bíblia tem a queda de Sodoma e Comorra e eles não podem fazer outra narrativa porque aquilo ali foi uma intervenção divina e eu associando também com uma parte bíblica que diz assim sobre o amor da mãe que Deus compara pega o amor mais puro ainda que a mãe esquecesse do filho eu não te esqueceria e há 30 anos atrás a gente não via tanta mãe jogando o filho no lixo e eu queria fazer essa analogia que a mesa fizesse essa analogia se essa depravação também não está mexendo no sentimento materno a ponto de ela abrir mão desse amor e tratar o filho como uma coisa qualquer que é um negócio absurdo mas eles têm conseguido isso muito bem pelo adiantar da hora nós vamos ter que restringir as falas eu não vou ter condições de pedir para cada painelista falar sobre o assunto então eu vou pedir para o professor Klebs assim para dar a oportunidade de todos falarem abordar em seguida o microfone vai ser passado imediatamente para o professor Elden Borges porque chegou aqui pelas nossas comunicações aqui o whatsapp do pastor uma pergunta para o professor Elden que é a seguinte professor Elden como um aluno pode proceder quando em uma escola particular há claramente um professor com viés ideológico marxista o professor pergunta então bem em primeiro lugar a questão toda a sua observação foi clara tanto no discurso de todos aqui foi mostrando justamente isso que o senhor observou não se trata de uma luta de classe essa é uma desculpa para nos dividir jogar homem contra mulher branco contra negros essa é a narrativa realmente que deu certo até no Éden Gênesis 3.15 é um bom exemplo disso de quem é a culpa e essa é a narrativa da esquerda ok se você pega por exemplo inclusive toda a narrativa deles procuram justamente colocar uma tal de elite todos eles ganham muito bem mas eles nunca fazem parte da burguesia então o próprio sistema que eles colocam eles se colocam fora desse sistema ok então eles são mentirosos são mentirosos e não foi inventado aqui na terra não começou lá em cima no sindicato dos anjos tá certo então é essa questão enquanto a questão dos alunos eu quero até saber porque no curso de letras esvaziaram todo o grupo de whatsapp e botaram de fora no grupo de trabalho a mesma coisa então quando for responder eu aproveito e fico sabendo o que fazer é uma situação é uma situação é uma situação difícil né porque isso é interessante né o direito a pergunta foi jurídica vou responder juridicamente depois eu respondo uma aspeta mais geral juridicamente não tem o que ser feito por uma questão simples juridicamente não existe uma obrigação de um professor não ter ideologia então já respondendo aquele dilema que de vez em quando volta escola sem partido gente não tem como ter uma escola sem partido porque todos nós temos convicções tá você pode exigir que as convicções sejam expostas todas elas e não apenas uma delas como acontece normalmente é essa a pretensão não posso ter a pretensão de que nenhuma convicção seja exposta porque nós não somos pessoas neutras nós somos pessoas com convicções de um lado e de outro o que eu posso exigir é que um professor e esse é o papel dele então saindo da espera jurídica juridicamente não tem o que ser feito é um prejuízo à educação quando você tem um professor que apenas expressa um lado do debate estava comentando com o professor Eduardo logo no início de um aluno que comentou comigo o seguinte caso disse eu estava na faculdade e disseram olha o professor disse vai ter um debate sobre o aborto e aí o professor passou os textos e aí todos os textos eram textos pró-aborto aí o aluno perguntou mas professor não é um debate cadê o texto contra o aborto a pessoa ah é realmente foi uma falha aqui na bibliografia porque isso é antipedagógico isso é antipedagógico no sentido de que isso não educa ninguém você colocar um lado só da moeda não educa ninguém mas o que eu posso fazer então qual é a recomendação que a gente pode fazer claro isso depende muito também das circunstâncias da escola por exemplo na escola convencional você teria uma possibilidade maior de atuação nesse caso mas propiciar esse debate eu acho que é propiciar ou pedir que seja feito esse debate com outro viés que não apenas esse mas excluir um viés é juridicamente impossível e eu acho que também é impossível na prática você não ter viés nenhum sobre um assunto às vezes polêmico por exemplo vou meter o bedelho aqui na conversa até porque eu vou dar uma sugestão em torno de brincadeira mas é sério você deve ter acompanhado recentemente a questão do do Felipe Neto né que ele fez e etc e hoje a minha esposa me deu uma informação que foi interessante ela ela disse que o Felipe Neto perdeu em função da campanha que os pais estão fazendo mais de 4 milhões de seguidores eu diria que uma escola dessas acho pouco mas eu diria que uma escola dessas só vai tomar alguma providência quando sentir no bolso quando cristãos começarem a tirar os seus filhos dessas escolas e botarem em escolas cristãs e a sugestão como a pergunta foi como a pergunta foi de uma pessoa que é de uma escola particular eu já sugeriria que procurasse a professora Elba o professor Jair pra fazer a matrícula no centro educacional Logos lá na Indeu que é uma escola de profissão cristã e se ouviu o painel o pastor Felipe tá dizendo aqui que vai ter desconto é queria fazer um registro do bispo Fábio que tá ali no final ali dá um alô bispo Fábio obrigado pela presença é tá escrito é passa a palavra pro pastor Carlos Sidney aí atrás depois depois mais uma pessoa tinha levantado o braço a Elba Magarve e mais alguém você tinha levantado já respondeu então são as duas últimas perguntas boa noite a todos meu nome é Carlos Sidney sou o pastor do Ministério Internacional da Restauração e eu gostaria de dirigir essa pergunta se possível fosse ao professor Klebs Sombra que ele falasse um pouquinho porque os painelistas colocaram muito bem aqui sobre essas áreas de influência onde nós percebemos uma forte atuação e presença do marxismo cultural por exemplo na educação o legado maligno do Paulo Freire na educação brasileira nós temos aí foi citado também pelo professor que eu não recordo o nome agora sobre Ricardo ok sobre a questão da teologia da libertação que foi foi muito marcante dentro da igreja católica influenciou inclusive até hoje influencia muitas pessoas muitos católicos para essa vertente ideológica eu gostaria que o professor Klebs falasse um pouquinho porque isso não é é algo que está presente em todas as áreas sociais podemos assim dizer inclusive também dentro de igrejas consideradas cristãs evangélicas nós percebemos eu falo isso como pastor mas não muito antes de ser pastor percebíamos no discurso e até mesmo no teor de muitas ministrações tanto no passado quanto agora mais recentes se puxando para essas questões do politicamente correto que foi muito bem abordado aqui hoje nós temos igrejas inclusive que de cunho LGBT e entre outras questões barra gospel e por aí vai eu gostaria que o professor Klebs falasse um pouquinho de como esse processo se aprofundou no meio cristão evangélico e de que forma a gente pode vacinar podemos assim dizer o povo para encontrar uma cura para isso vou aproveitar não sei se a pergunta professora Elba é professor Klebs não é um comentário mas só uma pergunta é para ele ou não não é pergunta é uma consideração então vou passar a palavra para o pastor Klebs pedindo para ele também já fazer as suas considerações finais caso alô pronto muito bem excelente pergunta pastor Carlos Sêgini a questão da influência do marxismo dentro da igreja se você pega Richard de Rombos entorturado por amor a Cristo ele já começa falando um grande número de pastores na União Soviética quando o Stalin foi eleito chefe do materialismo e líder religioso máximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e havia vários pastores que diziam que Deus havia dado três revelações a Moisés a Jesus e a Stalin sendo que a Stalin era superior aos outros então por que essas coisas acontecem tem gente que está aí traindo Cristo por cinco moedas de pratas até Judas tem vergonha isso dá nota alta em seminário isso dá nota alta em faculdade não é fácil não você enfrentar seus professores política por exemplo educacional em letras eu perguntei para a professora se para passar na disciplina dela eu precisaria assinar uma vela para Calmax e tatuar na bunda o perdoe-me o termo o Che Guevara e perguntei para ela por que que não tinha um único autor de direita aquilo ali nunca foi educação dialética porque tanto a dialética grega quanto a alemã pressupõe oposições de ideias aquilo ali é uma educação militante e doutrinária e eles estão muito além disso mesmo sendo evangélico toda vez que uma narrativa histórica católica é colocada mentirosamente eu me levanto e protesto quando tentam colocar na costa da igreja católica por exemplo a questão das ordalhas que eles lá no conselho de Trento vão negar quando tento colocar neles a questão da inquisição uma série de crimes que não cometeram até nós seguimos alguns autores que são da revolução francesa um dos historiadores que eu mais amo é o Dave Hunter mas o Dave Hunter numa narrativa dele ele fala mataram a igreja católica matou 60 mil albigenses isso é uma verdade ele esqueceu apenas de dizer que os albigenses eram cátaros e que esses cátaros na verdade eles tinham uma filosofia agnóstica e acreditavam que o Deus bom não criou nada que o Deus mal criou a matéria e que Jesus Cristo era um demônio e a única forma de você ir em direção ao Deus de luz era morrendo por inanição e as mulheres grávidas já que maternidade é formar matéria elas tinham que fazer um aborto ou então o seu ventre era aberto de alto acima sabe quantos anos os impacientes católicos dialogaram com esses cátaros 200 anos até que a paciência acabou porque eles mataram repreendendo o papo e a guerra aconteceu ora se o Dave Hunter me conta isso até eu querer me juntar com os católicos então como é que essa coisa acontece no nosso meio desinformação ganância é uma delas então é necessário nós desconstruirmos anos e anos de esquerdismo na nossa educação doutora Elba por favor bem boa noite a todos é parabenizar pelo debate que é pelo painel que é muito importante né mas eu queria deixar um desafio e uma reflexão alguém até podia pesquisar pra mim qual é o índice da população brasileira que eu creio que deve ter em torno de 80% são cristãos por aí 85 85 deve ser dado IBGE são cristãos só que não tem fundamento são cristãos de nome não tem conhecimento da verdade a luta é grande e se nós igreja família primeiro família que é a ordem de Deus pra educar os filhos Deus vai cobrar da família não é da escola nem da igreja como toda da família de ensinar os fundamentos a verdade que é a verdade que liberta é a verdade que faz seu filho em qualquer lugar e ninguém faz a cabeça dele se as nossas igrejas tiverem um monte de eventos de atividades e tantas coisas o menino aprende a cantar participa de tudo mas não tem fundamento eu vejo isso na escola todo dia eu tenho famílias a minoria 10% dos alunos ou menos do 10% são alunos que tem fundamento de fé cristã tem muitos outros que estão nas igrejas participam de tudo nas igrejas mas não tem fundamento tem aqueles que estão na escola que não são nada não são cristãos não tem formação cristã não vão pra igreja e esses são mais líderes ainda esses são fortes porque a influência do mundo é tanto essa ele aprende ele aprende tudo ele tem argumento e ele leva os outros que não tem fundamento então gente família cristã tem que ler a palavra tem que estudar a bíblia tem que compreender tem que ter escola dominical forte quando eu cheguei na universidade foi no curso de direito eu cresci na igreja o que que eu vi lá eu não sabia defender minha fé diante dos professores eu tinha minha fé tinha convicção eu sabia que o que ele estava falando não era verdade eu não cria naquilo que ele estava falando eles não fizeram a minha cabeça mas eu não sabia debater e eu ficava calada eu tranquei minha universidade fui pro seminário estudar a bíblia e lá Deus mostrou que eu tinha que ir pra educação e lá tem uma história então essa é a primeira coisa por exemplo a escola cristã nós queremos fazer um trabalho pra apoiar a família mas nós temos diversos problemas na escola porque ela obedece leis ela tem um currículo como todos aqui disseram que é marxista mas se o menino souber esse currículo ele não passa no vestibular ele não entra na faculdade aí se eu for colocar um currículo que seja não tem aluno na escola cristã não tem professores cristãos convictos com competência técnica e competência bíblica não tem falta os próprios cristãos que estão lá às vezes pegam os livros não sabem ver o que é marxismo ali ele nem sabe às vezes explicar com profundidade então a gente tem problemas com o currículo com a falta de professor com algumas legislações mas nós temos algumas coisas que a gente pode fazer como escola cristã ensinar a bíblia ensinar a verdade ser coerente com algumas mas não consegue ser 100% como a gente gostaria como pode ser a família como pode ser a igreja então o desafio é vamos trabalhar as bases das nossas famílias porque como o pastor falou o que nós vemos aí é a história que se repete desde lá do céu Deus a verdade absoluta que nós cremos e o outro lado o homem onde ele mesmo é o Deus ele julga tudo a partir do que ele vê do que ele sente quer dizer se eu sinto isso se eu sou assim ah então foi Deus que me criou assim então por que que tem que né me ter limites então é ele por ele mesmo Deus dele mesmo então nós se nós somos de Deus e cremos em Deus vamos ensinar isso para nossa família não ter dúvida essa é a verdade não tem verdade relativa é a verdade absoluta né então gente fica assim a reflexão desafio igreja e família tem que gastar tempo para ensinar os filhos a palavra de Deus não pode achar que está na igreja é só participar muita atividade a igreja também não pode tirar todo o tempo da família para ser tantas atividades que não dá tempo de estudar a palavra temos que estudar a palavra é isso que nos sustenta em qualquer lugar bem professor Jair em seguida a Ferg e pastor Filipe vou falar rapidamente quero agradecer novamente o convite a oportunidade embora que a brincadeira do Eduardo da questão do desconto na realidade se não o boleto não fecha mas eu agradeço é um amigo nosso mas o objetivo não é só falar da escola enfim que fique bem claro porque se não a gente vai precisar a gente veio aqui para fazer propaganda mas na verdade aquilo que eu falei a escola se coloca como uma opção para a família daqueles que compartilham conosco desses mesmos valores agradeço agradeço a oportunidade também obrigado eu quero agradecer quero agradecer a Deus por essa oportunidade e queria dizer uma coisa que na verdade nem me despedi mas queria dizer uma coisa vocês poderiam estar em qualquer lugar agora poderiam estar em casa poderiam estar no shopping poderiam estar no cinema poderiam estar assistindo o sol da Sandy do Sandy e do Júnior lá da Sandy e do Júnior 600 reais o ingresso mais barato mas vocês decidiram estar aqui para assistir e investir um tempo para conhecer mais sobre marxismo cultural e eu quero dizer um negócio para vocês que a guerra que a gente vive hoje a guerra que a gente vive hoje é pela atenção pela atenção das nossas crianças e adolescentes é uma guerra de influência é de quem influencia mais e hoje nós essa guerra ela é desigual para os pais porque o pai luta contra a escola o pai luta contra a internet o pai luta contra a televisão mas como se não bastasse tudo isso a gente tem que saber também como lutar a gente tem que ter as armas certas para lutar você vim investir 3 horas do seu dia da sua vida para conhecer um pouco mais sobre marxismo cultural e a forma como ele age é uma forma de você se preparar para essa guerra e a outra forma é você aprender mais sobre a verdade que a professora falou ali para você a Elba mais sobre a verdade de Deus permanecer mais tempo com seu filho conversar mais com ele você precisa do fundamento bíblico para poder contrapor as mentiras e essa maldição que é o marxismo cultural então eu agradeço agradeço a oportunidade agradeço por ter conhecido esses professores esses mestrandos doutores que realmente é muito bom e como aquela irmã que fez a pergunta ali a senhora estava se sentindo só né a senhora não está mais só a senhora só vai estar só se a senhora quiser porque a gente está aqui Elia disse isso uma vez mas olha tem uns sete mil de joelho dobrado ainda ali então nós estamos juntos aqui muito obrigado boa noite Deus abençoe a todos ok pessoal nós vamos encerrar eu queria pontuar algumas coisas bem simples pedindo a permissão do professor sem ser reducionista mas conclusivo né marxismo aquele choque no sistema econômico mas na verdade o objetivo era o sistema de crenças isso funcionou lá para o oriente para o ocidente eles invertem né de uma forma mais inteligente e vão justamente no sistema de crenças para depois alterar todas as outras coisas modelo econômico esse sistema de crenças ele tem os degraus que são as ideias né que são os valores que são os comportamentos e na verdade a cultura a proposta do Instituto Aviva é nós trabalharmos em eixos de influência culturais é essa a proposta em áreas de influência é formar formar de verdade ou atrair de algum modo pessoas influentes nessas áreas e modificar a sociedade modificar a cultura isso não é uma utopia mas o que eu vejo que o Instituto Aviva ele é muito novinho assim como a igreja que o abraçou e o apoia que trabalha em cosmovisão bíblica essa essa é a linha do Instituto Aviva nós somos bíblicos e pegando um pouquinho da fala também do professor Helder a questão da dicotomia em relação a igreja que está que apoia o Instituto Aviva ela é fundamentalista quanto a doutrina ok trabalhamos nos três is professor Kleber Kleber Sombra né imutável infalível inerrante palavra de Deus isso significa fundamentalismo mas em relação a costumes nós somos criativos inovadores nós somos transformadores e nós estamos trabalhando com o apoio do Instituto Aviva justamente nesses eixos e despertando a igreja para esses eixos não esquecendo nossa igreja das palavras da professora Elba que a educação não pertence ao Estado nem à igreja a educação pertence à responsabilidade das famílias a gente deixa isso muito claro mas eu queria chamar a atenção de dois pontos finais o primeiro é que esse governo que aí está sem o defendermos ele foi eleito em grande parte a oposição aquilo que nós falamos hoje e que há nitidamente um processo de dissimulação com a negação desse status quo que é o marxismo cultural nitidamente e a gente viu isso bem de pertinho né que isso chegando assim de modo sorrateiro na feira do livro onde o público é de adolescentes crianças jovens bem aqui no nosso quintal não é a gente está vendo uma televisão uma rede de televisão muito forte lançando uma novela recuperando uma novela de valores familiares isso é uma cortina de fumaça está aí sendo lançado agora éramos seis a gente precisa prestar atenção porque esse passo ele é muito sensível essa percepção é sensível para a derrubada daquilo que está tentando se organizar e se opor e estamos conseguindo sem dúvida nenhuma avançar e creio que a igreja tem responsabilidade nisso na oração na oração e no posicionamento então somos uma igreja e particularmente que ora e se posiciona o estuto aviva já está posicionado né ele tem uma outra finalidade que não a da igreja mas em muitas coisas somos paralelos ok mas o que eu quero lançar nesse último momento é um apelo e um convite o estuto aviva ainda é muito incipiente eu fiquei chocado com o nível de conhecimento da mesa e a competência da mesa nós precisamos para deixarmos de sermos solitários e não estarmos com essa sensação de incapacidade muitas vezes nos unirmos e eu quero dizer para todos vocês que o estuto aviva ele está aberto ele é um instituto cristão e ele está aberto a pessoas a competências a gente está pedindo ajuda porque nós precisamos de união numa batalha que como já foi falado aqui ela é desigual e nós precisamos de estratégias sim nós precisamos estar unidos precisamos de conhecimento então meu agradecimento a iniciativa do eixo política e governo do eixo de negócios empreendedorismo o coordenador do eixo família está ali pastor Rosivaldo o coordenador de artes de artes e de esportes Arley está aqui também infelizmente o professor Manuel não pôde estar com a gente porque está de viagem que é do eixo educação e de todos os eixos que se fazem presentes queria agradecer a todos eu sei que tem muita coisa para falar para discutir não é possível mas eu creio que para esse momento isso aqui é um fato histórico para nós é um fato histórico eu creio pela visão que Deus tem dado e pelo caminho que já foi percorrido até que a gente chegasse nesse momento simples simplório mas é um momento histórico nós estamos numa retomada saindo de zona de conforto saindo de acomodação e realmente sendo sal e luz sal e luz que é o nosso posicionamento para encerrar se você concordar comigo eu gostaria de orar se você permite pai muito obrigado por estarmos aqui obrigado por essas mentes e pessoas brilhantes que tu usaste obrigado Deus porque nós começamos um processo efetivo senhor de sair da nossa zona de conforto de acomodação e realmente fazermos aquilo que foi proposto pela professora Elba que é estudar a tua palavra e colocá-la em prática muito obrigado senhor que esse conhecimento possa ser multiplicado e muitas pessoas alcançadas e possamos nos unir dobrar os nossos joelhos e nos posicionar em favor do teu reino oramos a ti em nome de Jesus amém obrigado a todos Deus abençoe